Meu Deus do céu, vamos acender uma vela, vamos ver se agora vai. Acho que tá tudo certo, né, meus amigos? Eu sigo sem retorno, mas acho que tá tudo certo. É, não, tá tudo certo. Agora apareceu o retorno. Agora vai dar. Sim, senão eu vou acender ali e fazer oração, porque tá difícil. Agora vai. Espero que sem problemas de internet agora. Tá escuro que é um cacete, peraí. Pronto. Dá uma clareadinha só. Tá meio escura a imagem. Aí, pronto. O que você está vendendo? Ah, hehehe, obrigado. Tá, eu preciso de mais um cacete, ai, muitos cacete, ai, para essa máscara aqui, e ali na frente eu pego o negócio. Eu tô a, eu tô a uma semana sem jogar o R4 original, aqui na live, né? A gente fez a live semana passada, semana retrasada, né? E passei a semana toda inteira jogando o remake com novas, com novas mecânicas e, né? Então é, é muito, muito engraçado você... Retornar ao passado dessa forma, assim, tipo, ter bem esse contraste, sabe? Ao mesmo tempo, assim. No que eu entendi, porque ele tem uma fivela nas opções de compra e vende, ah, é tipo a bolsa de bicheiro do mercador, né? Se a Capcom não fosse a Capcom era para a gente estar na pila do R3 Remake do Hirabayashi agora, é. Não, mas eu, é, é... Aí, de novo, sou eu especulando, assim, eu acho que... Eu não sei se isso... Vamos ver, se tiver o remake do R5 a gente descobre. Se a abordagem mudou... Valeu, Escola do Lobo, é nóis. Muito obrigado pelo Prime, meu querido, tamo junto. É, eu sinto o... O remake do R4, ele é um remake bem diferente... Até do próprio remake do R2, sabe? Que foi uma vibe legal, assim. É aquilo que eu falei no meu review. O remake do R4, ele é muito mais próximo do remake do R1 do que do remake do R2. O remake do R2 é outro jogo. Eu acho que é o que... Acho que, na verdade, a Capcom não usa remake para nenhum, né? Ela fala em reimaginação para todo mundo. E aí, GBA, boa noite. Mas eu acho que se tem um jogo que a gente pode chamar de remake, é o R4, sabe? Da mesma forma que a gente chama o 1 de remake, a gente pode chamar o 4 de remake. E pode falar em reimaginação para o R2, que não é demérito nenhum. É só um estilo diferente. Quem jogou, assim, que nem eu falei, né? Eu não sou um grande fã do Resident Evil 4. Gosto, acho um jogo foda, mas... Não é o meu preferido da franquia. Nem de longe, assim. E eu fiquei um pouco... Fiquei um pouco emocionado, sabe? Com as... Com as... Vendo as coisas, sabe? Tudo de novo, assim. Foi bem legal de ver, assim. Então... É uma vibe boa, assim. O esquema da pasta... Você atualizou o esquema da pasta? Como assim, GBA? Não entendi. Preguiça de finalizar o R4 original no profissional. É, quando eu... Aqui na live eu tô jogando no normal só por... Acho que eu nem teria como... Como ter o profissional, porque é o primeiro save. Mas quando eu jogo ele... Nas raras vezes que eu jogo... Por lazer, o Resident Evil... Porque normalmente eu não jogo o Resident Evil 4. Quando eu quero jogar um Resident Evil... Não é o Resident Evil 4 que eu jogo, assim. Ai, porra! É... Eu gosto de jogar no profissional. Eu acho que ele é um pouco mais difícil... Sem ser aquela coisa absurda do... Dos hardcore dos remakes, sabe? Eu acho interessante o desafio. Tanto do R4 quanto do R5 no profissional. Só falta essa conquista pro 1000G. É... Eu preciso pegar ele de volta no Playstation 4, né? Pegar essa platina aí. Ficar esperto que tem um... Ah, o... É, eu não tenho como atualizar o review, né? Porque... Foi ao vivo. Mas eu coloquei um comentário fixado lá no... No vídeo. E no Canaltech eu atualizei, né? Porque é texto. No Canaltech eu consegui atualizar. Mas no... No NGP foi com o... Foi com esse erro. E aí o primeiro comentário... Teve uma pessoa lá. Acho que foi o Nicolas. Até. Cadê? Ele tinha descido. Foi o Nicolas, eu acho. Que comentou do... Do negócio de mixar as ervas. Aí eu fixei esse comentário. É. Exatamente. Eu fixei o teu comentário lá com a minha resposta. Porque eu... Eu literalmente descobri aquilo... 20 minutos depois, sabe? De falar no review. Eu realmente não sabia que aquilo era possível. Nossa, eu acho que o... O Serra Man tava... Tava bugado aqui em cima. Ele tinha descido e subiu de novo. Acho que ele ficou bugado aqui. Eu acho que ele ficou bugado aqui. Ei, Austin. Pra ficar esperto aqui. Acho que eles não sobem, né? Lá de baixo. Botar um fogo aqui. Pra dar uma esquentada nas coisas. Uh, que bom! Ah, que beleza! Fazia tempo que isso não acontecia comigo. Nossa, que cagada, né? Correr... Correr de peito aberto pra cima do... Do Homem da Serra. Ah, inteligência. Jogando pela primeira vez. Red9 é a pistola perfeita. Nossa, sim, né? Pena que ela é a pistola que o Leon mais treme. Mas ela é foda demais. Ela upada no máximo é... É uma beleza. O VD Sniper, é. É. Cadê o Perro? É, pois é. Tá faltando mesmo o Perro aqui. Faz falta. Eu já vi esse jogo muito. Eu também, Austin. Eu também. Um jogo maravilhoso. O remake é melhor, though. Pior que eu tô com uma situação meio... Meio triste aqui, de... De munição. Ah, não. Não. Eu... Eu... Eu já falei, Nicolas. Eu não... Não desgosto... Eu não desgosto do... R4 Remake. Eu acho ele um jogo fodido de bom. Acho mesmo. Real. Eu acho ele um Resident Evil fraco. Mas eu acho que como jogo... Nossa, ele é incrível. Até hoje. Até hoje. É um jogo de quase 20 anos atrás. Que ele é maravilhoso de você jogar. Ainda hoje. Eu não foquei muito na... Na faca, não, Damon. Pra ser bem sincero. Eu foquei mais nos upgrades das armas. E agora? Será que o Serra lá de cima vai vir? Ah, já tá vindo ali. Tá esperando o amigo dele se fuder. Nossa, mas fizeram fila aqui. Ah, peraí. Peraí que eu tô... Tô numa situação meio complicada aqui. Isso, boa. Era isso que eu queria. Fila do INSS. Nossa, sim, né? Eu queria sair daqui. Nossa, os ganados do Remake, eles fazem muito mais essa finta. Muito mais. É um cu. E aí, lá vem. Meu Deus! Eu nem vi que eu tava com a energia baixa. Vou ter que fazer tudo de novo. Tá que pariu, viu? Unbelievable. Impossible. Que nem diz o Jackie Chan. Hoje seria aniversário do Chester Bennington. Pois é. Eu vi... Foi a primeira coisa que eu vi logo na segunda-feira. Assim que eu sentei na frente do computador. Eu vi uma reportagem falando sobre a última entrevista dele. Tipo, que ele tava muito triste sobre o negócio do Chris Cornell e tal. Triste. Esbanjando a habilidade. É, pois é. Primeira vez jogando, né, galera? É... Eu não vi inteira, Nicolas. Não vi inteira a análise da Mona. E aí, Sr. Gil? Beleza? Não consegui ver inteira, não. Mas eu achei muito massa que ela tá tão feliz quanto eu com o jogo. A gente trocou umas figurinhas também pelo Telegram, enquanto a gente jogava. E achei massa, assim, que ela... Ela também é uma pessoa que, tipo, não acha o Resident Evil 4 o melhor da série e tal. Então... E eu achei da hora que ela tá enchendo a boca pra falar que nem eu. É melhor que o original. Já tô jogando melhor que o David Jones. Olha, se levar em conta essa live aqui... Eu acho que vocês estão vendo que não muito, né? O David Jones, coitado do David Jones, né? Coitado nada. Queria eu tá que nem ele. Opa! É nóis na DM aí, Gil. Eu gosto de participar de paradinhas, hein? Me chama lá na DM pro senhor. A hora que o senhor quiser. A paradinha que for... Estarei lá. É tipo um... Isso aqui é tipo um episódio dos trapalhões, né? Não, é que assim, né? Quando o jogo, quando é bom... Nicholas, o jogo, quando é bom, a gente elogia. É simples. A galera fica... Ai, não. Por quê? E aí, Ferfaf? Não, não perdeu muita coisa não, cara. Tivemos problema. Eu morri um monte. Você não perdeu literalmente nada, na real. Porque eu morri duas vezes e tô na mesma parte. Então, a galera fica falando aí. Não, porque quando é Xbox, não sei o quê. E aí, quando é Playstation, não sei o quê lá. E sei lá. No fim das contas, é... Jogo bom. Tem review bom, jogo ruim, tem review ruim. É isso. Doutor Salvador sempre desce a escada quando o Leon sobe. Pois é. Não faz sentido. É o momento trapalhões da parada. Meu Deus, mas não para de sair esse bicho. Ó, vai sair mais um. Pesares do Dr. Salvador, achei muito foda. Eu mal posso esperar... Pelos... Pelos... Pelos mods aí da galera que vai tirar... O... O capuz. Pra ver como ele é por baixo. Porque o Dr. Salvador do R4, ele não tem cara por baixo. Ele só tem os olhos. Até agora eu não consegui aumentar meu inventário, pois não sei como se faz o inventário aqui. Esse aqui? É no mercador, cara. Você compra. É capitalismo. Calma aí que eu já te mostro. Próximo mercador aí que eu chegar, eu te mostro. É só comprar. É só comprar a... A maleta. Quer dizer, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu já comprei. Mas você compra no mercador em determinados pontos, né? Uma hora... Não é tipo desde o começo do jogo, assim. Você... Tem que ir avançando. Aí tem certeza que você comprou e não aumentou. Que estranho. É uma plaga. É uma plaga... O filme. Teoricamente, no R4 original também é. Mas no... No remake tem mais cara de plaga. Você vê até os... Os coisinhos, né? Que no... No R4, eles... Sem querer fizeram igual o... Igual o Cordyceps da série. Com as... Com as... Ah, esse aqui não dá, né? Com as coisinhas, assim, ó. Vou falar pra vocês. Mas o... O... TikTok... Tá, assim... Em massa. A galera faz live de games no TikTok também. Em massa o TikTok. Galera jogando Resident Evil 4. Galera jogando Resident Evil 4. Emulador... Emulador... De celular. Emulador de PS2 no celular, sabe? Tá muito doido, assim... Ué... Nossa, isso daqui era da... Era da coroa mesmo. E eu fui burro. E... Vendi a coroa. TikTok Offscreen 10. Tem uns caras que botam o celular pra filmar a tela. Tem um cara que faz cosplay do Carlos, que eu sigo. Eu gosto dele, que ele é bem humildão. É bem... Bem legais nos vídeos dele, assim. E ele é parecido fisicamente com o Carlos. É... Ele faz... Andou fazendo aí umas lives aí na madrugada. Jogando... Acho que... R3 Remake, né? Que ele é o Carlos do Remake. Jogando o R3 Remake... É... Com o celular apontado pra... Celular apontado pra tela da TV. Deixa eu achar aqui o perfil dele aqui. Mandar pra vocês. Que o cara é massa e ele merece... Merece ser divulgado. Ele é um maluco que tá, tipo... Ele tá na luta, assim, sabe? Pra conseguir... Acho que ele já comprou um Series S. Ele tava, tipo, na... Na luta pra comprar o Series S... É... Pra... Pra... Pra jogar o R4. É... Deixa eu achar aqui. É que eu... Puta, eu sigo muita gente. É claro que o TikTok, ele tem isso. Na hora que você precisa de alguém... Na hora que você quer achar alguém... Você não consegue... Você não consegue... Será que se eu digitar na busca... Cosplay Carlos... Calma aí... Calma aí... Eu vou pausar mesmo porque... Esse maluco merece. Eu já devia ter falado dele aqui antes, inclusive. Cadê ele? Ele vive sendo banido do TikTok por causa da... Aqui, ó. Achei. É o... AnexRE621. Deixa eu abrir aqui. TikTok barra... AnexRE621. Ó, vou deixar o... O Instagram dele aí, ó. Ele faz uns vídeos bem legais, assim. Tipo, de Carlos. Ele vai nos eventos. Ele mostra a coleção. E aí, Rodrigo? Boa noite. Ele mostra a coleção dele. É bem legal. E foi um cara que eu achei... Por acaso, assim. O TikTok me sugeriu ele. E ele é massa. Vale a pena. Vale a pena seguir. O conteúdo... Conteúdo alegria, assim, sabe? O embargo cai... É, no lançamento. Aham. Aí, assim. Aí, claro. Sempre vai ter os canais que vão... Vão subir todos os vídeos de uma vez. Mas o que a Capcom pede é que a galera respeite... Respeite a experiência das pessoas e, assim, né? Não suba um vídeo do final do jogo... O embargo cai, se eu não me engano, tipo, nove horas da manhã. Aí, assim, é... Não subir o vídeo do final do jogo às nove horas da manhã do dia do lançamento, sabe? Tipo, aqui. Aqui a gente... A gente faria... É que eu vou estar viajando. Essa aqui é a merda. Merda não, porque vai ser uma viagem foda. Porque eu vou assistir a Fórmula E, mas... Ai, tomei na testa. Pum. Fui recarregar a arma na hora errada e tomei na testa. A Capcom pede só um pouquinho de noção. Ah, exatamente. Ela pede, assim, tipo, ó... Respeitem a experiência das pessoas. Então, lembre-se que... Apesar de você estar jogando o jogo... Há uma semana... As pessoas estão iniciando o jogo... Nessa sexta. Então... Né? Cuidado! Não vai meter o... Explicando o final. É que o final eu já dei spoiler aqui, né? Já falei que... Que aparece a Mulher Maravilha e o Superman. E revela que o jogo é parte do Snyderverso. O esquema de aumentar a vida do Leon é a erva amarela, GBA. Você faz um mix de erva... Erva... Vermelha com er... Erva verde com erva amarela, e aí... E aí, come. O final do jogo, Leon, acorda... Foi tudo um sonho... E aí, ele é o... Ele é o Neo, da Matrix. Altos papos de ter problema de mira no Xbox? Não tô sabendo, Rodrigo. Mas eu não joguei ele no Xbox ainda. Eu joguei ele no... No PS... No PS5. Joguei ele no PS4 e no PS5. Tem coisa de fogo, tem. Vou jogar aqui no vagão da frente. Sociedade da Justiça aparece na cena pós-crédito. É, sim. Mas é o Batman do Adam West. Que é esse o multiverso que... Que o E4 se situa. Ele... O Leon encontra o... O Batman no... No baile dos enxutos. Essa arte acho meio mal polida também, acho. Bem sem graça essa parte dos carrinhos, na real. Remake flopou porque tem 3 pontos a menos que o original. O original no Metacritic, ah... Né? Se não... Agora a galera tem uma nova, né? Agora... Antes era... De 8 pra baixo é lixo. Agora... Agora o rolê... Nossa, eu tô com o estoque da TMP aqui. Eu devo estar com esse estoque há muito tempo. E... E não tinha equipado ele. Agora a galera acabou o... Abaixo de 8 o jogo é lixo. Agora é... Abaixo de 9.8. Tudo pra meter o pau, né? Tudo pra falar mal. Remake do R6, depois do R5, né? Tem que ter o R5 antes. Tem que ter o Code Verônica. O Sacrifício do Leão. Tony Hawk, o melhor game da história, junto com Zelda. É. Eu só digo uma coisa. É... Temos aí no... No... No R4 Remake, uma possibilidade aí inédita, que é o mesmo jogo ganhar o GOT duas vezes, né? Ganhar o GOT no original. E ganhar o GOT no remake. O pessoal ia atacar o único crítico que deu nota 7 pro jogo sério? Que merda, hein? Aí é merda. Aí é a turminha sendo bosta, apenas. E aí, Clouds? A partir daqui é a hora que eu acho que o castelo começa a fazer hora extra na Terra, sabe? Chegou até o Uber aí do... O Uber do Resident Evil 4 original aí, ó. Essa parte tem que ter no remake, ela é muito séria. É, não. Se tem uma parte que é essencial que tenha, é essa aqui. E a corrida de Jetski no final também é muito boa. Nunca joguei uma corrida de Jetski tão boa. Nossa, eu nunca tinha reparado que é aquela... Aquela parede ali cheia de quadro. Nossa, mas vão voar. Vai voar, Zilote, aqui, ó. Uma coisa que eu sempre quis saber, eu acho que não, né? Eles não tomam dano de queda, não, né? Não sei se eu já vi um Zilote... Um Zilote... Morrer ao cair. Ué, essa mão não vai descer mais, não? Ah, eu desativei. Não sei se eu já vi. Uma estátua de vilão é um jeito muito fácil de representar ego assim, né? Quem jogou Far Cry sabe. A missãozinha da estátua do vilão do Far Cry 4 em diante é clássica. A missão de queimar maconha é essa do Far Cry 3 clássico. Nossa, me deu uma saudade do Far Cry 3. Eu fui testar o... O Dual Sense Edge. E aí eu precisava de jogo de... Jogo de tiro, né? Aí foi uma desculpa pra eu baixar o Far Cry 3 e jogar ele um pouquinho de novo. O que é que eu vou fazer? O que é engraçado jogar o... Esse jogo... Logo na bica do 4, assim... Eu acabei de apertar o botão de parry. Pra... Quando ele for me bater eu uso o parry. Só que não tem parry, né? O parry só foi inventado 20 anos depois. O que é engraçado jogar o Far Cry 3? A sala igual a da Ana Rickman, sabe assim? É uma... Nossa, melhor ainda, Gabs. É verdade. Melhor ainda. É uma estátua gigantesca do Musa. Nossa, sim. Sim. Nossa, teria um Musa de 20 metros. É verdade. É verdade. Se tivesse uma casa tipo de... Uma casa tipo de cantor sertanejo, assim, sabe? Com as portas gigantes. Isso eu não teria não, que eu acho brega pra cacete. Mas uma estátua do Musa... Com certeza. Pensamentos brisados do Salazar, sem referência ao jogo do Pateta. Olha aqui, hein? Eu nunca tinha reparado. Eu acho que isso aqui eram quadros. Não, a porta tem três andares de altura, sabe? Essa última viagem que eu fiz pra São Paulo, eu fiquei num Airbnb, que a porta do prédio era essas portas de... De três andares de altura, assim. A porta ia até o segundo andar do prédio, na real. Vou embora. Cansei. Legal que é assim, né? É dinheiro, assim... É dinheiro do... É tipo assim, eu não tenho com o que gastar o Salazar. Então eu vou fazer uma torre gigantesca, redonda. Vou fazer uma torre gigante pra abrigar uma estátua. Minha. Porque eu posso. Isso é o tipo da coisa que o Elon Musk pensaria, sabe? O melhor momento é esse e o jato do Chris. Eu gosto do Jeep. Nas ruas todas iguais de desenho da Rana Barbera, sabe? Isso não é um ritual, é um terrorismo. É verdade, cara. Tem que gastar o orçamento, porque senão cai no de um ano seguinte, é verdade. É verdade. Tinha esquecido da QT. É o chat GPT, Gil. Com certeza a estátua, ela foi, foi, foi desenvolvida com o chat GPT. Por isso que deu certo. Nossa, mas quase que o Leo fica sem pescoço. Eu acho uma morte, inclusive, super, super agoniante essa aqui. Que ele morre, tipo, sufocando, assim, com a, com a, com a, com a faca no pescoço. Com certeza que o Elon faria isso. Nossa, sim, né? Ele ia fazer isso. Assim, se é que ele ainda, se é que ainda não veremos isso, né? Um dia. Ele fazendo isso, sei lá, no escritório do, no escritório do Twitter. É, não, eu acho que o castelo é enorme também. Eu acho que o castelo é assim. Na hora que você sai ali do castelo, que você vai pras cavernas, e aí você volta pra dentro do castelo, É a hora que, tipo, não. Esse castelo tá fazendo hora extra. Eu falei isso, né? Agora há pouco. Tipo, é, o castelo tá fazendo hora extra, assim. Apesar de eu gostar muito dessa, dessa sala aqui. Que é a, é a, é a sala, a sala do Salazar, né? Mas, eu acho que ela podia tá em outro lugar e o castelo já podia ter acabado, já. O remake do castelo é mais legal ou na medida certa? Não, é na medida certa. Não teve nenhum momento... Da mesma forma que não teve nenhum momento do remake que eu pensei assim, Ah, isso no original era mais legal. Não teve nenhum momento que eu pensei assim, tipo, cansei disso daqui. Essa parte aí já deu. Podemos ir pra próxima. Não. Mas teve dois momentos, sim, que eu... Achei que eles perderam a mão na dificuldade. Quando a gente jogar, e quando vocês jogarem também, a gente vai descobrir se... Se sou eu que sou ruim. Ou se... Se procede. Vamos ver o que vocês vão achar. Mas tem alguns momentos ali que eu achei que eles... Eu joguei tudo no normal, né? Não, não nível Souls punitivo, assim. Mas eu achei que ele lançou muita coisa... Muita... Eles exageraram no que eles estavam fazendo, sabe? Eu não vou falar muita coisa pra não me entregar, mas eles exageraram na dose do que acontece. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e você fica fodido pra fazer tudo. Você fica tipo... Tipo... Tipo jovem startupeiro, assim. Tipo... Trabalhando, andando na esteira pra fazer exercício e tomando café e moendo café ao mesmo tempo pra fazer o próximo, já. Então, essa parada dos barris serem referência ao Donkey Kong, isso é... Isso é quente? Tipo, é referência mesmo? Isso já foi confirmado de alguma forma? Ou algo assim? Ai! É teoria minha? Eu acho também que é. Levando em conta que ele fez o jogo, eu não acho nada difícil, não. Mas eu queria saber, real. Se o Mikami vier algum dia na BGS, ou se eu for ao Japão e tiver a sorte de encontrar ele, eu pergunto. Vou fazer uma lista de perguntas. Nossa, eu vou tomar no cu aqui, isso sim. O bom é que eu estou indo enfrentar o Salazar e é uma batalha que eu não tenho saco. Então vocês vão me dar licença que eu vou usar a Bazuca no Salazar. É, até porque era exclusivo da Nintendo. Pois é. Nossa, olha o outro andando sem cabeça. Até agora ele não sabe o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele? É óbvio que ele vai estourar. Ah, achei que ia estourar. Nossa, estou ruim de bala, hein? Puta vida. O negócio está meio crítico aqui. O GameCube era dois CDs, o primeiro acaba depois do Salazar. A Nintendo com muito trauma esse negócio de dois CDs. Não, mas eu acho... Hoje em dia ainda rola, né? Tem os jogos que tem disco de instalação. Mas, nossa, eu achava... Ao mesmo tempo que era um charme você trocar o CD no meio da parada, achava massa. Você tinha sempre, principalmente quando você estava jogando o jogo pirata, né? Sempre tinha aquela tensão de tipo, putz... E se o segundo CD não funcionar? E se o segundo CD travar na última cutscene? Era um... Um struggle real isso daí. Esse negócio de CD travar no final. Ó, vocês vão me dar licença. Eu vou usar a Rocket Launcher aqui. Só Deus pode me julgar. Porque, de todas as coisas que eu desgosto no Resident Evil 4, eu acho que a batalha com o Salazar é a pior. Não a pior coisa do jogo. Mas, é uma das paradas que eu mais detesto nesse jogo. Obrigado. O que você achou? É isso aqui que você compra, ó. Pra aumentar o tamanho da mala. Eu já tô na XL, já, ó. Anime do R4. Nossa, maravilhoso. Resident Evil 4 do... Estúdio Ghibli. Achei incrível aquilo. E os caras têm a coragem de falar que... O... Aliás, né? Esse uso da palavra... Cretino pra cacete. Que o marketing do Resident Evil 4 tá uma merda. Porque não mostrou o Separate Ways. A Aida apareceu 10 segundos. Os caras querem ver o jogo inteiro. Nos trailers, sabe? Não, não. Eles morreram. Deixa eu salvar. Red Dead Redemption, eu tenho dois CDs. Eles... É, eles têm... É... É... CD de instalação, né? Acho que o... O Last of... Acho não. O Last of Us tem. O God of War tem. Acho que tem, né? No PS4. Disco de instalação. Cyberpunk, é verdade. O meu Jack's Box tem mesmo. É verdade. O que? O grande cu. É o próprio mesmo. E o Salazar vai entrar no cu. Bom que ele é pequeno. Parece a Plante 42, essa parada. Parece a Plante 42, essa parada. O 4 foi emitir Framework, eu acho, Nicolas. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. Nossa, eu tô sem a Magnum, né? Para atirar no olho do bicho aqui e fazer surgir o Salazar. Vou ter que dar tiro de quê? De Red Nine, que é a Mini Magnum. Monsters. Acho que depois disso, vai ter mais um que mais se preocupar. Eu quero que você fale, só como Ashley. Vai virar personagem de Hentai? Nossa, Gustavo, você tá com as ideias meio torta aí, cara. Sim. Sem... Sem kickshaming, mas... É assim que se resolve. Eu acho que eu matei o Salazar do jeito certo, acho que duas vezes na minha vida. Eu acho essa a pior batalha do jogo inteiro. Nossa, eu acho muito ruim. Acho muito ruim. Você chega aqui ainda com a Broken Butterfly, que eu acho que é uma Magnum super merda de você mirar. Eu acho ela muito ruim de mirar. Você vê que eu nem comprei ela. Tipo, esqueci também, mas... É... É, o Verdugo tem que ser na bazuca, porque senão você gasta todas as suas munições, né? Com ele ali. Porque o Verdugo é foda. Você gasta todas as munições e itens de cura nele e... E você vai liso, assim, pro... Pro... Pra frente, assim. Pra você se recuperar ali do que você gastou, é complicado. E aqui que a luta é só... É só merda mesmo. Que bom que vocês estão comigo. Tá, aqui... Vou falar aqui em cima. Eu já peguei tudo, mas não peguei, não. Não, Gustavo. Eu não... Eu tenho que, inclusive, ficar atento a esse tipo de coisa. Eu não posso falar por questão... Eu não vou dizer que é contratual, porque eu não assinei nada. Mas a parada é, tipo, séria, assim. Teve uma produtora de conteúdo, a Suzy. Ai. Que ela não prestou atenção no embargo. O review dela tinha coisas que não era pra ter mostrado. A Capcom fez tirar o review do ar. Ah, ah. Essas paradas são... São bem sérias, assim. Mais ou menos sérias, né? Porque tem criador que fura embargo e... E a galera faz de conta que nunca aconteceu. Mas é uma parada meio foda, assim. Tipo... É, não. Eu acho que não era nenhum spoiler, porque ela é uma criadora bem... Bem consciente e bem renomada, assim. Tipo, não é gente que tá de brincation. Mas... Né? Enfim. É isso tudo? Obrigado. Tem coisas que não pode mostrar, e não pode, e é isso aí. Ó. Mini Magnum, hein? 6.5, foda-se. Tudo que eu tô ruim de munição, eu tô bom de... De dinheiro aqui. O que você tá vendo? Sim, ela teve que tirar o review dela do ar. Ela tava bem frustrada, Nicolas. Ela tava bem frustrada. Que ela falou que ela passou, tipo... Como todos nós, né? Todo mundo que recebeu a chave antes. Passou... É... Uma semana trabalhando na parada. Fazendo o review e tal. Pra aí, tipo, chegar no dia. Fazer merda. E aí, ter o trabalho dela, tipo... Ah, sete dias de engajamento que ela ia ter. Ela não vai poder ter. Need a ride, handsome? O Leon com a boca até aberta. Não, mas tá certo, Damon. Eu não acho que eles estão errados, não. Embargo é embargo. Ele determina... A gente aceita. A gente também não tem... A gente também tem a opção de não aceitar. A gente tem a opção de não aceitar. Tem a opção de achar o embargo muito... Muito restrito. E fazer o review depois. Já aconteceu. O que é, mano? Já aconteceu, tipo... Ah, não. O embargo é muito restrito. Eu prefiro fazer depois do embargo pra... Pra... Poder... Ser uma parada mais... Mais legal, sabe? Nossa, por que que a taxa de quadros cai tanto aqui? Nessa parte, será que é por causa da água? Nossa, eu corto todas essas conversas também. Porque eu acho elas insuportáveis. Foda o cara enviar uma review pensando que não tem spoiler e toma um monte de spoiler na cara? É, sim, né? Sabendo... Quem sabe escolher o criador de conteúdo? Isso não acontece. Porque tem uma galera que é foda, que não tá nem aí. Que tá pouco se fudendo. É... Tanto que assim, tipo... Que nem eu falei. Tipo, tem uma... É o Ray Tracing, né? Ele tá rodando o Ray Tracing na GTX 1060. Aqui. Vai pegar fogo. Daqui a pouco. Ó, olha aí, ó. De menor tinha feito o review de Recarta Remake e não viu que tinha gameplay dele no fundo. Privou o vídeo no mesmo dia e fez outro. É. É, provavelmente... Ou ele viu antes. Tomara que ele tenha visto. E não tenha sido, tipo... A Capcom viu e entrou em contato com ele e falou, tipo, tira isso daí. Sabe? Que essa que é a merda. Nunca aconteceu comigo, mas deve ser uma sensação bem bosta, assim. Não, 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 não. O vídeo tinha spoiler no nome do vídeo e na thumb. É, não. Aí é... Aí, isso aí eu chamo de falta de... Falta de... Falta de respeito com o próprio espectador. Você meter o spoiler na thumb e... E no... E na... No título do vídeo, assim. O inimigo parece o cara do Manhunt. Eu não lembro como é o cara do Manhunt. Eu não lembro como é o cara do Manhunt. Eu não lembro como é o cara do Manhunt. Agora daqui. Eu estou brincando do accumulado. Deixamos-os. Melhor arma do jogo, tá? Red 9 Dá vontade de só usar ela É que tem uma outra coisa também Já tem gente fazendo live A Capcom tá atirando no ar Na Twitch e tal Mas, tipo, que nem eu falei No TikTok Já faz duas semanas que é tipo Terra de ninguém, assim Os spoilers estão comendo solto Até porque o jogo já vazou Assim, a cópia física A pessoa que Comprou a cópia física Ela não tá sob embargo Não tem nada Que impede de Eu, assim, não me orgulho disso Mas já aconteceu De eu não ter recebido Chave de De jogo Pra fazer live Aí eu comprei a A edição física Numa loja Uma loja me entregou Um dia antes A parada Eu fui lá e fiz live Um dia antes do lançamento Aí, tipo, o PR O assessor veio Falar Ah, tipo, pô Tô fazendo live Então, eu falei Ué, vocês não me mandaram a parada Eu Consegui o jogo E Fiz live Sabe Próxima vez Vocês me privilegiem Que aí Isso não acontece Manda a chavinha Pra nós E foi de boa Ah, foi só ver Todo vídeo Tava no ar É É foda Porque às vezes Isso também é assim É editor, né Às vezes o cara Tem editor Aí o editor Não prestou atenção Porque aquilo também, né Não vai sair só Review Do Do Resident Evil 4 Vai começar a sair Guia de troféu Nossa, como cai O framerate Dessa parte aqui No PC Meu Deus Deve ser a água YouTube tá cheio de spoiler É, o jogo vazou O jogo vazou Semana retrasada Tinha gente vendendo No Ebay O disco Então Infelizmente Isso é o tipo de coisa Que acontece sempre Acontece com todo jogo Não é exclusividade Do Resident Evil Infelizmente Então Por isso que eu Lá no meu Twitter Eu tento alertar Ó, galera Cuidado Por exemplo O YouTube Tá rolando de monte Mas O TikTok Tá Tá Assim Tá disseminado O TikTok A Capcom Não tá dando conta De tirar No YouTube A Capcom Ainda consegue tirar Tem um processo Mais Mais certo Assim Sabe De tirar A parada Do ar O TikTok O TikTok Tá bem Terra De ninguém E aí Aquilo Né É O O algoritmo Do TikTok Ele traz As paradas Gente Tá dando Umas quedas De frame Aí Vocês devem Tá reparando É a Minha conexão Que tá Meio merda Vamos ver Tomara que não Caia a live Nossa Internet Hoje tá Muito merda Meu Deus do céu Aí eu vou morrer Canal muito Filha da puta No YouTube O cara Bota spoiler Na thumb Mesmo que seja Dias após O lançamento É isso É foda Todos os chefes De God of War Ragnarok Fui lá Criticar E ainda fui xingado É Não Tem 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 gente Que não se importa Com spoiler Tem gente Que se importa Assim Eu não tenho Eu não tenho Problema Com O cara Fazer discussão Com spoiler Não tenho Nenhum problema Nisso Eu só acho Legal Você avisar Na hora que você Tá fazendo a live Do Parada No lançamento Na hora que você Vai gravar um podcast Sobre Resident Evil 4 Que vai sair Uma semana Depois do lançamento Você tem que considerar Que ele é um jogo De 16 horas Que é um jogo Cumprido Que muita gente Não vai conseguir jogar No primeiro final De semana Não é porque o jogo Tá disponível E você terminou Que tá liberado Sabe É igual O negócio Dos episódios De série Sabe Tipo Não é porque O The Last of Us Foi ao ar Que tá liberado Falar Eu acho que é De bom tom Você Às vezes Imaginar Que o seu amiguinho Do Twitter Pode não Não Ter conseguido Assistir no domingo À noite Porque ele tava Fazendo outra coisa Silenciei todas As palavras-chave É Como Essa vez Eu não silenciei Porque Eu tava Viajando E tal Então É Eu acabei Usando menos O Twitter E não Nossa Eu preciso Acabei usando Muito pouco O Twitter Esses últimos dias Então Se passou Alguma coisa Pela minha timeline Eu nem vi Usei pouquíssimo TikTok também Então De boa E agora também Eu já joguei o jogo Então Não tem mais problema Com isso Quanto A mim Mas eu jamais Vou dropar Vou chegar aqui Na sexta-feira Do lançamento E falar Ai o final Porra Que ele Zack Snyder Lá Pelo amor de Deus Um monte de gente Revista Falando coisas Que não pode Depois da introdução De inimigo X É Sim É Tem isso também Nossa É um Eu já vi Embargo restrito Já peguei Embargo restrito Mas vou te falar Que o E o do Resident Evil 4 Foi um dos mais restritos Que eu Acho que já vi Ou que me lembro Pelo menos O bom é que ele é bem Ele é bem On point Assim É Você pode discutir Livremente Tal parte Tal parte Tal parte Não falar Sobre XYZ Não comente XPTO Que nem ele fala Tipo A parte da demo Você pode falar A vontade Inclusive As localizações De itens E Tudo que acontece A parte do Garrador Pode falar Normalmente Assim Quando Quando o jogo Tem É Acessoria Acessoria Em português Acessoria brasileira Aí a gente recebe Essas paradas Em português Quando é de fora É em inglês Mesmo Eu Eu Depende Daemon Esse negócio De spoiler Tem coisas Que eu não me importo Tem coisas Que eu Que eu Eu não gosto De spoiler Assim Eu tento evitar Ao máximo Sempre que possível Mas Se eu não me importo Com Sei lá Tipo Se não é Resident Evil Eu Também não me incomodo Se eu tomar o spoiler Tipo Sei lá Eu tomei um spoiler De The Morning Show É uma série Que eu gosto muito Mas não é uma Não é assim Tipo Nossa Tomei um spoiler De The Morning Show Estragou a minha experiência Sabe Como é que é? Não sou um cara rico Que nem vocês Tem que ver minhas contas Você ia chorar Gustavo Se você visse Minha fatura do cartão E minhas contas Que eu pago Tem que pensar muito Comprar um jogo Eu queria o Re 4 Mas descobri que Final Fantasy 16 Vai ter Vai ter 70 Ao todo Re 4 é umas 20 Então tem que pensar muito Em lançar É Se você Se você quantifica Valor investido De jogo Em horas De gameplay Sim Eu não Não enxergo Dessa forma Sabe Eu não enxergo Dessa forma Eu prefiro Mil vezes Um Resident Evil De 16 horas Do que um Final Fantasy Com 70 Porque eu não gosto De Final Fantasy Então tem isso também Mas assim Veja numa promoção Tal Compre depois Pega nada Nossa Tá vindo a tropa Atrás de mim Ai Eu vou tomar muito Isso daqui Nossa Fudeu Como é que tá A questão Das cópias físicas Ô Nicolas Já tá rolando As pre-orders Da Dos Re 4 Físico Já normalizou Isso aí Ai Nossa Eu vou tomar O caminhão Nossa Eu fiz de tudo Pra não tomar Esse caminhão E tomei Só me foda Viu Me ajuda Cara Faz dias Ah Que bom Xbox não tem Só Playstation Só Playstation 5 Imagino Que bom Que bom Amor Que bom Que bom Eu nem digo nada, eu vou ficar quieto, sobre a galera que chora por causa do Separate Quase. Eu só digo que as pessoas, as pessoas as vezes elas, nossa, not enough cash, não consigo comprar, porque eu gastei tudo no upgrade em todas as outras armas, não vou precisar da O, tudo escrito a mão, letra feia do mercador. Mas isso daí, essa história eu nem levo em conta, porque eu acho assim, eu acho que existem razões para confiar, e eu tenho certeza absoluta que se eles amanhã confirmarem o Separate Ways, essa pessoa depois de amanhã está reclamando de uma outra coisa. Então eu não levo em conta não. Viu o rumor que a DLC só sairia no fim do ano, mas é rumor, eu odeio o rumor, então é falsa. Eu vi as pessoas falando desse rumor, mas eu não sei da onde veio esse rumor, é Dusky Golly? Porque a galera estava dando validação aí para umas paradas de Dusky Golly, e o Dusky Golly estava quebrando embargo, quer dizer, provavelmente ele não recebeu o jogo, porque ele não é criador, não é jornalista e tudo mais, mas ele estava quebrando embargo, ele não estava dando informação que ele sabe. Mas enfim, chegou uma mensagem aqui dos meus advogados, falando que é, não se atreva. A fanbase de Resident Evil consegue ser insuportável, faz 20 anos. A série tem, a série vai fazer 30 anos, tem 30 anos que eu não consigo mais fazer conta essa hora da noite. Tem 30 anos que a fanbase, não, a fanbase de Resident Evil ficou insuportável quando saiu Resident Evil 4. Desde o Resident Evil 4, 2005. A gente teve 9 anos de paz na fanbase. Quando saíram, não, 9 anos não, foi quando saíram os filmes que o negócio virou, virou merda, de 2002. A gente teve 6 anos de paz na fanbase. Depois foi só ladeira abaixo. Tinha que me lembrar que eu vou fazer 30, olha, GBA. Eu vou fazer 37 esse ano. Então, uhul! Aproveite os seus 30. Re1 saiu em 96. Isso aí. Ó, ó, ó. Sempre lembrando que tudo pode mudar, inclusive até sexta. Pode ser que ele fale alguma coisa aí que... Que não... Que não seja... Não é que não seja a verdade, né? É... Que ele tem informação. E aí, de repente, vai chegar até sexta-feira. Os caras vão olhar e falar, puta! O Dusky Golem vazou. Vamos mudar. Vamos incluir esse inimigo. Que não ia estar no jogo. Ah, claro, né? Todo mundo... Peraí. Meu PC entrou em suspensão. Que bom. Calma aí. Pode ser que trave tudo. Espero que não. Ô, caralho! Pronto. Não travou, né? Tudo certo. É, a gente chegou à conclusão outro dia aqui que nenhuma fanbase... Nenhuma fanbase bate bem. É que você não tava... O... O feito. Você quis ir embora. Mas a gente também chegou à conclusão lá na Bela Paulista, lá, pós-show do Paramore. A gente também chegou à conclusão de que a fanbase do Paramore também não é muito boa das ideias, não. Aquela história lá de vaiarem a Hayley Williams no show. Aquilo ali foi coisa de maluco, tá? Desde quando o Insider virou fonte confiável. Desde quando decidiram dar... É... Desde quando decidiram dar... Atenção... Pra essa porra de Dusk Golem e outros, né? Virou uma cultura de Insider. Então, não vai... É que assim... Eu não acredito que eu vou explicar essa história... Essa história de novo. É... Rolaram... Rolou uma conversa... Que não podia acampar... Olha... Olha que inutilidade. Rolou uma conversa que não podia acampar no... Melhor fanbase é da Ferrari. Todo mundo triste. É verdade. Isso é verdade. Aí... Se tem uma fanbase unânime, é a fanbase da Ferrari. Todo mundo é deprimido. Isso é verdade. Então... Rolou uma parada no show do Paramore em São Paulo. Que... Assim... Rolou uma conversa... Que as pessoas não podiam acampar na porta do show. Porque o lugar era perigoso e tal. E realmente era. Isso em São Paulo. E aí os caras do fã-clube... Ashley. Essa cena também causou uma polêmica. A semana retrasada. As pessoas estavam falando um monte de merda sobre essa cena aqui. Hum... Tava feio. O pessoal tava falando que a Ashley tinha... Tal. No palco do tweet. Não deixo falar. Nessa cena. E tipo... Não. Isso nunca aconteceu. Tipo... Produtores confirmaram que... Mas a cena pode dar essa impressão. Mas não. Fiquem tranquilos. Isso nunca aconteceu. E aí, Redê? Não. Tutorial de spray já foi, né? Foi no... Foi no... No começo do jogo. Então. Eu vou resumir essa história. Porque a história... Ela é uma história muito imbecil. Saiu essa conversa de que... Não ia poder acampar na porta do show do Paramore. Mas aí os carinhas foram lá e acamparam mesmo assim. E daí... É... Tem uma parada no show do Paramore. Que a Hayley chama... Na penúltima música lá. A Hayley chama alguns fãs... É... Pro palco. Pra cantar a música com ela. Ih, fiz merda. E daí... É... Ela chamou... Dois carinhas que eram justamente esses carinhas. E aí... Ela foi variada. Por isso... O fã decidiu... Abaixar a vibe no chão... Do show. Na última música. Na penúltima música. Uma das músicas... Mais legais da história da banda. Porque é uma pessoa que ele achou que não devia estar no palco. Tinha sido escolhida pela Hayley. Que não tem obrigação nenhuma de saber sobre acampamento. E é isso aí. E ela ficou puta. Isso gerou um dos momentos mais legais do show. Que ela veio pro meio da galera depois pra subir a vibe de novo. Porém, por um momento ali, a coisa ficou tensa. Ó, o Feitosa ali... O Feitosa... Explicou de uma forma bem melhor que a minha, inclusive. Esse cara que subiu no palco furou a fila. Só que todos os outros que subiram foi escolher por um menino furar a fila. E não pela Hayley, como sempre é. Mas foi ela que escolheu no final, né? Ela que tinha a... A... A decisão ali. E assim, né? A segurança tava tão merda. Que subiu o... O Zack Farrell brasileiro lá. O clone do... Baterista. Subiu maluco no... No palco. E todo mundo ficou, tipo, parado. Assim, né? Então... É muito, tipo... Terra de ninguém, assim. Mas enfim, rolou essa treta. E aí a fanbase ficou, assim... Noite adentro, discutindo, sabe? Eu tava feliz pra caralho. Ah, todos os quatro foram escolhidos pelo menino. Porra. Ah, foi a Hayley que escolheu o Zack Fake. Eu achei que ele tinha invadido o palco. Que massa. Eu tava, tipo... Feliz pra caralho que tava... Quirófano. Que tava, tipo... Tinha acabado de assistir o show foda. O show foi bom. E a banda eu gosto. E tava feliz. Tava finalmente me alimentando. Depois de passar o dia inteiro tomando chuva. Sabe? No lugar que eu gosto. Em São Paulo. Porra, a Bela Paulista é foda. Comendo pizza... Pizza paulistana. Que aqui em Curitiba não chega nem perto. Eu sinto a falta do caralho. E os caras no Twitter, tipo... Uma da manhã. Tipo, não. Por que a fila e o acampamento? Ou seja... Fã. Né? Fã a gente já sabe. Já falamos aí, né? Ah, ele não gostou que mexeram na bateria dele, é? O Taylor também ficou puto com os caras estarem abusando da paciência dele. É. Eu acho que existem... Né? Quando você chama o fã... Pro palco... Principalmente o fã jovem... Você... Né? Tá sujeito a... Alguma... Nossa, ainda há um alarme. Além das motos, agora vai tocar o alarme. Você... Olha ele aí, hein? Na hora que você tem já... Uma idade avançada, né? Eu não sei quantos anos tem o Paramore. Mas eu imagino que eles sejam... Um pouco mais... Mais novos que eu. Quando você tem uma idade já avançada... É... E aí você... Chama o fã adolescente... Pro... Pro palco do seu show... Você tá sujeito a passar por certas situações... Que às vezes não são muito desejáveis, né? Então... Né? Não tô dizendo que tão certo, mas... Acontece. Infelizmente, acontece. Todo show no Brasil tem alguma pérola. É, sim, né? Bom, no show... No segundo show, ele mostrou a bunda, né? Então tem... Tem isso também. O show do Brasil sempre tem que ter uma... Alguma coisa. Mas o... A Hailey foi pro McDonald's. Acabou no chão. O que que é isso, Rodrigo? Pelo amor de Deus. É a Hailey Williams. Não. Ela só mostrou a bunda. E ela nem tava com a bunda de fora. Ela tava de short. Mas mostrou a bunda. O que é isso, Rodrigo? Não é... Não é... Não é show do... Não é show do Skylab, não. Ha 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 ha. Cadê? Nossa, eu detesto quando isso acontece. Então, ela ainda saiu de lá e depois eu ainda fiquei pensando. Meu Deus do céu. Com tanta hamburgueria foda em São Paulo, ela deve ter que ter... Ela deve, devia estar querendo um McDonald's. Porque eu falei, porra, com tanta hamburgueria massa em São Paulo, a mulher vai no McDonald's? O jovem só faz merda. É, eu sei. Eu já fui jovem também. Já fui jovem. Tem espírito de pobre. É, pode ser. Porque, nossa... Ou então ela tem a vibe. Às vezes ela tem a vibe do Mac. Tipo, ela queria ver como é que era o Mac do Brasil. Nossa, o homem tava atrás de mim. Bom, o Chris Martin tava num sambão, né? Ontem? Ontem ou anteontem? Não, Rodrigo. A vibe do Crepúsculo já... Já ficou há 10 anos no passado. Inclusive, ela nem tocou... Inclusive, os fãs ficaram meio tristes. Que ela não tocou a música do Crepúsculo. No primeiro show em São Paulo. Só tocou no segundo dia. A galera pediu bastante essa música. Ah, eu não coisei o cartão, né? Velho por dentro desde os 20. Pois é. Eu sou velho por dentro... Acho que desde o quê? Desde os 20 eu não diria. Mas talvez desde... Quando que eu me mudei pra Curitiba? 2010. Eu tinha 24. Acho que eu sou velho por dentro... Acho que desde uns 25. 26. Acho que foi aí. Quase fui no show do domingo, mas faltou verba, porra, feitos. Deve ter sido massa, hein? Eu tenho uma amiga que foi em um show do Rio. A plaga da maca tá viva ali, sim. Um show no Rio e foi nos dois de São Paulo. E não choveu. Pois é. No domingo não choveu. E pra quem gosta, não teve vaia e teve decode. Pra quem curte decode... Eu não gosto, eu sou contra decode. Então... Achei... Achei bom. Não ter rolado. Nossa, hein? A máquina de ursinho aqui tá foda. É, minigame. É total um minigame isso daqui. Essa mesma vibe. Jogando os caras no lixo. Ah, eu acho chata a música. Nem é porque ela é do Crepúsculo. Eu acho a música chata mesmo. Porra, podia vir uma... Uma... Uma munição de Handgun pra mim, né? Ó, acabou a munição de Handgun. Nossa, eu tenho uma conhecida que é... Que é profissa nessas máquinas de catar... De catar urso. Ela falando no Twitter que ela só não fez, tipo, um TikTok... Um TikTok de dicas de máquina de urso. Porque ela não tem tempo, trabalha e tal. Mas ela tava nesse nível, assim, de, tipo... Dar dicas pra máquina de urso. Só ganhei coisas nessa máquina no Yakuza 5. Aí eu nunca fui... Nunca, nunca... Peguei. Eu já... E aí, seu Alicã? Eu já consegui pegar, assim... Quando eu era moleque, mas eu não... Nunca fui muito, assim. É, o que é golpe são essas máquinas de celular aí. Não é que é golpe. Ela tem um rolê muito... Tipo, a chave só vai entrar numa determinada... Num determinado momento, assim. O David Jones adora dar dicas de R4. A galera pegou ele... Falei, né? A galera pegou ele pra... Pra Cristo, com essa história do R4. E ele pegou ar pra caramba com a zoeira da galera. Porra, aí sim, Alicã. Isso é massa, hein? Mulher ganhou o iPhone nessas máquinas de pegar coisas. É lógico que ele ia dar migué, que a máquina tava quebrada. Não vi. Fairfax, não vi. O que eu tô ligado é que... É que... Rola, tipo... Uma parada, tipo... É a cada X reais gastos na máquina, é que ela vai liberar um prêmio pra quem... Pra quem tiver lá. E aí, tipo assim, ah... A cada 200 reais, ela vai liberar o prêmio de 30. E aí, se ninguém pegar o prêmio de 30 e a máquina chegar a 300 reais, ela vai liberar o prêmio de 50. Sabe? É uma parada assim. Aí, se alguém pegar, zera de novo. Aprendi no TikTok. Que essa é a vibe da máquina. O village é preco. Ah, daqui a pouco tem a luta com o Esker aqui, né, gente? Eu adoro essa frase do Feitosa. É o puro suco da revolta com a EA. Foi nesse dia que o Feitosa Battlefield morreu. Mentira, morreu não. Tá aí, vivão. Como não, Feitos? Me surpreende que você tenha imaginado que esse rage não ia vir pro bote. Porra, lá veio... Lá veio... Eu vou me foder aqui e vou morrer. Meu Deus! Não, tem a galera... A galera... Olha o negócio voando. A galera faz a curadoria aí pra mim. O The Trooper é assim. É o Edge, né? Fico pensando aqui. Quem foi que guardou essa... Essa munição de rifle dentro de um freezer. Meu Deus, que gola é a chat GPT. Tá desconfigurada essa EA aí. E aí, ô... Será que agora eu consigo comprar uma... Comprar uma... Uma Magnum, finalmente? Consigo, né? Queria muito saber como ter um remake do 5... Não, vai ter que ter co-op. Aí é um desafio. Aí é um desafio. Aí eu quero ver. Mas não sei. Não sei. Eu queria mesmo era o Code Verônica. Eu acho que não é possível que a Capcom não ouviu, sabe? O clamor das pessoas pelo Code Verônica. Ela só não quer fazer. Obrigado. O que você está procurando? Não tem suficiente dinheiro, Stranger. Isso é tudo? Não tem suficiente dinheiro, Stranger. Remake do Revelations 1. Porra, aí sim, hein? Aí estamos falando. Remake do Revelations 1. Eu jogaria... Jogaria... Feliz da minha vida. Principalmente se eles tirassem o boss que se teletransporta e colocassem um boss mais... mais decente. E a baleia gigante também. É, Rodrigo. Isso que você falou, o SSD... O SSD consegue fazer, né? O The Medium é basicamente isso. O futuro da tecnologia tem um sistema tipo do reserva de troca de personagem, mas o outro personagem fica lá no outro lado do mapa. O The Medium é basicamente isso, né? É ele carregando dois mapas ao mesmo tempo. Que aí falaram que ele só... só rodava no... no SSD. Olha o limite do cenário lá do... do show de Truma. É massa que daqui dá pra ver a fábrica toda. Em vez de fazer o remake do Zero, apagar ele de vez. Ah, mas eu acho que tem carinho. Tem carinho. O Zero tem carinho. Se ele fosse refeito, ia ser interessante. Sem os problemas do... do... sem todos os problemas do jogo. Agora eu só quero remakes igual ao R4. Se não for igual ao R4, eu não quero. O Zero necessita de remake a... A trama do Resident Evil Zero podia ser um filme, né? Na verdade. Porque a trama do Resident Evil Zero não é... Aliás, ela é um filme, se você parar pra pensar, né? Porque ela... ela acontece toda na... acontece toda nas... nas cutscenes. Eu gosto também. Eu não acho o Zero ruim, não. Mas... eu acho que... dos bons, ele é o menos bom. Não, o Zero não teve o Mikami... Assim, ele foi produtor e tal, mas ele não... Acho que ele não tá envolvido diretamente, não. Acho que o Zero foi uma equipe meio B, assim, da Capcom lá, porque... Tavam experimentando com o 64 e tal. Sujimura... É, mas o Sujimura é roteirista. A reunião podia ter sido o e-mail. Sabe o que que eu queria que o Zero fosse? O Zero tinha que ser... A história do... Eu ia falar Rodrigo. É... Como é que é o nome dele? Enrico. O Zero tinha que ser a história do Enrico descobrindo... A conspiração dos Stars. A conspiração da Umbrella. A sensação que tá faltando alguma coisa. Não devia ter uns inimigos aqui? Acho que eu vou pedir ajuda pro David Jones. Ah, eu tenho que ter... Eu tenho que coisar o cartão lá, né? Tenho que... Que refazer o cartão. É, Black, eu não sabia tocar piano no Zero. Não, é, mas ela... É... Ela tava com vergonha do Billy. Ah, é aqui, ó. Aqui, ela aí estava faltando. Mas esqueci a Ashley. Mamaco perseguidor. Nossa, que monstro merda, hein? Monstro assustador, mas que bicho ruim. Bicho desgraçado, Mamaco do... Do ReZero. Puta que pariu. Pior que ele, só uns gafanhotos. Eu odeio também. Imagina a Aida do lado de fora, tipo... Lançando... Aí ela erra. Ai, caralho, errei. Aí você olha ali do lado de fora, tem tipo... Dez aviõezinhos, assim, no chão. Pra ela conseguir acertar esse aí. Espera. 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 Não platinei o Zero. Falta um troféu pra eu platinar o Zero. O troféu de terminar no Hard. Porque eu cheguei no fim do jogo sem munição. E aí eu me fodi tanto pra chegar no... No Marcos lá, final. Sem... O problema não é nem munição ali, é... Eu cheguei ali sem item de cura. Daí é foda. Daí é foda. Ele mata a Rebeca com uma porrada. Acho que ela tá no Caution, inclusive. No save que eu tenho. Ela tá no Caution. Aí, tipo, eu não consigo terminar o jogo. Não consigo. Simplesmente não consigo. Aí eu larguei mão, assim. Decidi que um dia eu vou tentar. Sei lá. Quando eu me aposentar. Mandei o detonado no Hard. Diz que a voz do cara dá sono. É, sim. Não é o... Meu querido... Meu querido Felipe. Que fez o detonado do Hard. Só sigo detonados... Do Felipe, que eu nunca lembro o sobrenome. Felipe Ramos. Esse é o cara. O único resetivo que eu platinei foi o 2 Remake. Fiz 100% do R4. É, não. Eu tenho... Eu tenho o R5 platinado. Deve ter sido a primeira platina que eu consegui na minha vida. Talvez. Eu tenho o R5. Tenho o R6 platinado no Playstation 3. Tenho a platina do R7. Tenho a platina do Village. E só dos Revelations que não. Revelations eu não tenho platina não. Nem do 1, nem do 2. Porra, olha a Ashley na mira do tiro ali. Que desgraça. Platinou o 0... Ah, e o Remake do 1. É verdade. O Remake do 1 eu tenho platinado, acho que no PS3 também. 100% do 4, platina do 5, Revelations 1, 2 e Reorque. É, não. Reorque eu não tenho também. Umbrella... Umbrella Corpse eu não tenho também a platina. Parece que isso é isso. O Remake do 1, acho que eu tenho no PS3. Não tenho 100% do 4. No PS4 eu não tenho as platinas do R4, R5, R6. É, é só, né? Aí acabou. Ah, e tem o do Remake do 2 e do Remake do 3. E pretendo fazer do 4. Vai ser o meu primeiro 1.000G. Que vai completar 3 anos com o Xbox e não tem nenhum 1.000G ainda. O que é isso? E olha que eu tenho o Remake do 1.000G. O que é essa coisa? O Eduardo platinou o Reverse. É, eu acho que isso mostra que ele é uma pessoa que tem muito tempo a perder. E muita tolerância também. Ah, mas o Reverse não é... Não é difícil de platinar, não. Eu joguei o Reverse... Sei lá, duas horas e falta tipo uma conquista pra eu platinar ele. É, exatamente. Não joguei mais do que 5 partidas e tenho 56% dos troféus. É, acho que pra mim só falta um, inclusive. Ele tem platina. Reverse existiu. Em breve eles vão anunciar o fim do Reverse. E pensar... Que os caras acreditaram tanto no Reverse... Que eles acharam que as pessoas iam comprar passe de temporada. E aí, Ana? Pra jogar com todos os membros do Wolfhound. A Capcom tinha... A Capcom tinha... Nicolai, Carlos... Todos os... Todos os... Os carinha do R3 ali. Mikael, que ela podia ter colocado. Mas não. Ela optou... Por colocar o Esquadrão... O Wolfhound... Como... Como... Como personagens do passe de temporada. Do Reverse. É assim... Eu não consigo imaginar um trampo mais... É... Mais assim... Dei o mínimo possível... Pior que eu tô jogando o R4... Eu nunca sei se é... É que não é Detrás de Ti. É um forasteiro. Nunca sei se é... Se é escrito novo... Ou se é alguém no jogo. Tipo, eu não consigo imaginar um trampo mais... Mais preguiçoso do que o passe de temporada do Reverse. E olha que a Capcom já foi muito preguiçosa. Nessa vida. Ah, boa, Ana. Que bom. Que bom que você voltou. Verdade. Você tinha dito mesmo que você tinha arrumado um trampo. Tá praticando pra atropelar o René? É sério? Esse é o trabalho da Ana? O trabalho que ela tem a cumprir é esse? Vou estourar todo mundo aqui. Ah, eu joguei a bomba... Dentro da lava. Muito bom. Sou fã da Ana. Eu também sou. Somos todos. Somos todos fãs da Ana. Ai, tô vendo. Puta que pariu. Aconteceu o que eu não queria. Ainda bem que eu tenho um jardim. No meu inventário. Que isso? Ainda tomei uma bronca. Asset do dirigível. Será? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não. Talvez. Essa parte do profissional, fortes emoções. Nossa, sim. Aqui é... Aqui é o famoso filho chora e a mãe não vê. Pronto, Ashley. Já limpou o rolê. Vai lá. Vai ser a Miley Cyrus. E olha lá o cara lá. Quatro granadas flash. Nenhuma morte, nenhum dano. Mas você é pro player, né? Aqui a gente tá... Estamos falando... Estamos falando de... Você tá em outra... Em outra liga, né? É, não. Isso aqui eu sempre falo. Todo esse trecho aqui... Aquela parte do carro... Já é assim, tipo... O Shinji Mikami olhou e falou... O jogo tá curto. Preciso demais. O que a gente pode fazer? Ai, vamos meter uma bola de demolição. Depois um carro. Depois outro carro. Sabe? Outro corredor com mais um regenerador. Espera. Jogou esse jogo mais vezes que o David Jones. É, porque ele falou que ele não jogou muito, na real, né? No... No pronunciamento sobre a história do Wesker. Que ele fez um pronunciamento. Falando que ele não... Eu vi um pedacinho só no TikTok. Falando que ele não jogou pouco. Resident Evil 4 e tal. Galera... Galera alugou. Alugou. Que nem falaram aí. Um apartamento de 3 quartos com vista pro mar. Na mente dele. A parte do castelo seria 40% maior. Meu Deus do céu. Pra quê? E assim, eu acho bem... Eu acho bem... Bem desbalanceado, assim. Que aqui tem um trecho super grande. No castelo e nessas ruínas e tal. E aí, de repente, você tem, tipo... Krauser no 3... Krauser e... Acabou. Acabou. Minha irmãs publicou um vídeo dele de 2015, dizendo que ele gerou todo... Ah, cara. Mas, sei lá. O cara joga tanto jogo. Beleza. O cara se esquecer. Deixe-me para mim, Leandro. Bem-vindo. Eu tenho uma seleção de bons... O que você está vendendo? Não tenho nada pra vender, né? Pra ele. O que você está achando? O que você está achando? Isso é tudo? Hehehehe. Vem, vem e vem. É, sim. Não, a galera começou a perseguir ele em todos os lugares. Pra perguntar se... E aí... Ameu. Lógico. Se até o Wesker. Ameu. 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 Ué. Espera Eu apertei na hora certa? Espera O que eu estou David Jonesando aqui? Um segundo antes? Era no terceiro bloquinho? Não era no vermelho? Nossa, minha parte preferida agora Apesar de que a hora que O carro está andando é divertido Ah, eu não estava Descontando o lag da live, era isso Então, ok, mas na minha imagem Estava na bolinha vermelha Sua primeira vez É, pois é, né Inclusive eu estou curioso Para ver a batalha Com o tal do Com o tal do Wesker Diz que é uma boa batalha O pessoal gosta muito Agora, por que a filha do presidente Saberia pilotar uma Uma escavadeira Descubra A parte que a mão dos devs pesaram É, aí eu acho que Tipo, é bem isso que eu falei Mikami chegou uma hora e falou Esse jogo está muito curto Vamos meter as partes novas aí E aí, tipo Ah, não Por que não Dar uma Por que não dar uma retroescavadeira Na mão da Ashley Acho que pode funcionar Mas agora Que é satisfatório você meter um tiro de striker aqui E voar ganado Da borda da parada Para todos os lados Isso é inegável Reciclaram o caminhão No reciclo Ah, mas a Capcom A Capcom recicla coisa Desde R2 O Remake tem bizarrice nesse nível É mais pé no chão É mais pé no chão É mais pé no chão sim Mas tem a dose de loucura Tem Ele não abandona a loucura não Tá quase convencendo a jogar esse jogo Comprar esse jogo na estreia Pô, mas vai Vai feliz, cara O jogo é foda Pode ir Tranquilo Uh Não, vai todo mundo sambar Deixa eu resolver esse problema aqui em cima Agora lá embaixo Vai todo mundo sambar Meu Jesus E você não morre? Tem prioridades para a carteira? Aí eu entendo Se forem prioridades tipo assim Ah, preciso 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 Sei lá Pagar o aluguel Aí Obviamente Sei lá Comprar Comprar a ração do meu gato Coisas assim Mas É o É o melhor Jogo do ano até agora Tá realmente muito foda E de novo Eu sempre lembro Palavra de quem não é um grande fã De Resident Evil 4 Parece que o jogo foi feito pra mim Assim Tipo Pegou todas as coisas que Que eu achava Mé Do Resident Evil 4 E Acertaram Novo Novo padrão de qualidade Pra remake Assim É É nesse nível que tá Parado Olha aí Você pode transformar o processinho Em E4 Ô Rodrigo Não Eu acho que quem gosta Vai curtir ainda mais Sabe Porque O jogo é Tão fiel Ao Re 4 original Que quem curte Acho que quem curte Vai curtir ainda mais Assim Tipo O jogo conseguiu Abraçar todo mundo Sabe É Teve gente aí Que é muito fã De Resident Evil 4 Que tava chorando Nossa Eu achei que tinha Achei que tinha Dado ruim Dá pra salvar o jogo Pedir reembolsa Não Não dá Se terminar O Resident Evil 4 Remake em 2 horas Bom Speedrun né É um belo Speedrun 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 na primeira jogada Você sempre pode esperar Sair na locação Ó as obras aqui A locadora Sempre Sempre tá aí né Pra quem precisa Impressão que eu Deixei passar Um dos olhos Do Um dos olhos Do gato Ó Isso aqui é uma obra real Que eles Trouxeram aqui Glimmer Claro e evidente Faz speedrun Na primeira jogada É Sim Exatamente Ó O lugar Delas Todas Partiu O que você está vendendo É isso É tudo Obrigado Então não tem nada Pra vender Vou continuar Na Pindaíba Ó o Nicolai Lembra dele Esse é ele agora Sadler Talvez você possa resistir Mas Você não pode Desenvolver Spenser Pior que Antes deles revelarem O Krauser Na época do Resident Evil 4 Eles revelaram Uma arte Do Krauser E todo mundo achou Que era o Nicolai Foi meio decepcionante Quando descobrimos Que não era o Nicolai Nossa O localizador Menos Dechavado Da vida Eu acho muito fob Essa textura Da roupa Do Sadler Já começou É Fumou Jamba Vencida É Não é a toa Que duas salas Pra frente Os caras pegaram É A parada Apitando Piscando Vermelho E apitando Não é a toa Que duas salas Pra frente Os caras pegaram Nossa Que que é isso aqui É É Acho o localizador Na privada O Leon Acha no chão Mesmo Ó Não lembrava Dessa Dessa foto Do Bitores Morto Ali não Emissão Por aqui Não né Melhor parte Do jogo Essa parte É foda mesmo Ó o Esker O Esker E a Aida Pode ser Pode ser A Ashley Pedindo seda No show Do Paramore Eu vou Matar É É É É É É Você Sabe Eu conheci o Esker Muito antes De você Vamos ver Se você Sim Vamos ver No antebraço Do Krauser Cara de quem Comeu limão azedo Tinha uma menina Depois do Depois do show Que ela Estava Desesperada Por Por seda Não Estou explicando Estou explicando A história Estou explicando Acabar Cutscente Só para não Ficar falando Em cima Dos personagens Depois do show Assim Tinha uma galera No show Do show Do Paramore Que estavam Achando que Assim Não era Paramore Era Caceta Olha isso Aqui Que massa Galera Estava achando Que era Show do Planet O Planet Hemp Em vez Do Paramore Estava Foda Jamba Estava Estava Em dia Só que Acabou A seda Aí Tinha uma menina Que estava Muito desesperada Atrás de seda Depois do show Ela Perguntou Para a gente Duas vezes Se a gente tinha Começa Começa Com P É parecido Planete Ramp Paramore Realmente É parecido Não dá Para confundir São duas Bandas Com vocal Feminino Realmente As bandas Falam Sobre as Mesmas Coisas Cantam No mesmo Idioma Sons Parecidos Sonoridade Bem parecida Das duas Meu Deus Mas Toda hora A porra Do Da Plaga Foda Que ela Vai me pegar Pelas costas Ai Me fudei Melhor Comprar O colete Pois é Mas eu não estou Com dinheiro Sobrando Estou pensando No colete Mesmo Já estou Com as armas Bem upadas Acho que eu vou Pegar ele sim Custa só 60 mil Não vou Mais O upgrade Exclusivo Que o mais Gosto Eu já peguei Que é o Da Red Nine Então Tô Bem Mas tá vindo Muita plaga Toda hora Tô achando Bizarro Deve ser Alguma Alguma Coisa Deve ter Alguma Coisa A ver Com a Contagem De Frame Também Da versão PC Não É 60k Não Essa altura Do campeonato No jogo Não tem Não tem Mais nada Que custe 6 mil Não É Rodrigo Teoricamente O próximo É pra ser Um inédito Né Vamos ver Se vai ser Renove Se vai ser Spin off Vamos ver Olha A grande arte Peter Coyote Assistam Ah Apertei O botão Errado Apertei O XA Renove Com Jake Pelo amor De Deus É a força Do protagonismo GBA Por isso Que a faca Dele não cai Ó A textura Da granada Que massa Textura Do cabo Nossa Do caralho A conversão Eu morri No crash Dois anos Apoio Isso é o que Eles te disseram Você é o que Tinha deslumbrado Ashley Você te bateu Quick Como esperado Depois disso Você e eu Nós sabemos Onde nós Devemos Apertei 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 Deixe Olhar Na tela Do outro PC O lag Da Da live Tá me Fodendo Nessa Parte Vou olhar Para o lado Que eu tô Olhando O PC Ali O PC Que tá Rodando O jogo Calma Aí Galera Só passar dessa parte Não, mas tem um jogo completo O GBA da missão dos dois Se chama Resident Evil The Dark Side Chronicles Já jogamos aqui no canal Não é tão rápido, como esperado Depois de tudo, você e eu sabemos de onde nós chegamos O que você quer? Saddler desenvolveu isso, é tudo Deixa a Ashley fora disso Oh, eu precisava ouvir o meu trust em mim Como você, eu sou americano Eu nunca entendi esse close no pescoço do Krauser Nessa cena do I'm America É um plano super bizarro Que eles colocam nele Oh, você tem ela envolvido só por isso? Oh, por um problema ó o nome e drop in aí não toque da camara pronto doendo até o pescoço é um beijo na redressa O DLC com a missão na Colômbia, na re-engine, né? Seria legal. Isso no trailer da época deve ter levado o pessoal à loucura. Eu não lembro se eles mostraram a luta de faca em trailer na época. Você conhece os outros? Mais ou menos. Talvez é sobre o tempo que você me disse a razão por que você está aqui. Talvez algum outro tempo. Mas eu lembro que o Krauser foi uma vibe, tipo assim... Rolou na Famitsu, a divulgação. E aí eles, tipo... Ah, na próxima edição a gente vai revelar um novo personagem. Vamos falar mais sobre esse personagem aqui. E aí eles liberaram a arte do Krauser. Aí que todo mundo ficou, tipo, pirando. Caralho, é o... é o Nicolai, é o Nicolai, é o Nicolai. E aí, sei lá, ficaram meio expirando que era o Nicolai. E aí não era o Nicolai. Ah, aqui tem de novo, né? É, não, é que a janela do QTE do R4, principalmente dessa versão de PC, ela é muito curta. Por causa da contagem de frames, né? Tá aí o lag de... é meio microsegundo, sei lá. Mas na live, sei lá, é o suficiente pra dificultar jogar um jogo rítmico. Pro Hi-Fi Rush, por exemplo, eu sofri um pouco no lançamento pra jogar. Nicolai é um vilão que tá solto, canonicamente vive a Capcom, nem se lembra mais dele. É verdade. Hey, Eric! Desculpa, eu não falo espanhol. Um dos melhores jogos que vocês já fizeram na história. Opa! Saudades da Argentina, Eric. Visitei uma vez, gostei muito, não vejo a hora de voltar. Buenas noches. Mecânica de ritmo, né? Delice de Elden Ring. Eu jogo, eu gosto de jogo rítmico. Não confirmo nem nego, muito pelo contrário. VBA. Se não for 90, eu nem jogo. É, exatamente. Aqui, ó. Redpill. Só faltou pegar o Campari. Na outra mão. Olha a texturinha do botãozinho. Só faltou o botãozinho C3D. Eu tô bem ruim de munição, né? Vai ser meio bom. Tô com bastante munição de Magno. Ele ofereceu a cerveja, aí pode ser? Pô, meu. Ofereceu a cerveja, a breja. E eu só queria tomar o meu Campari, meu. Deixa eu comprar o meu Campari. E se eu tenho dinheiro pra comprar o... 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 O colete, não tem. Nossa, por milão. Vou vender um Redeye aqui só pra comprar o colete. Ó, 60 mil. O colete, ó. 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 Ó, os caras refizeram o colete, ó. Da hora. Essa poltrona vermelha deve ser uma pia litorna. Não, eu sempre achei que ela, tipo... É o Leon tirando a marra, sabe? Tipo, ah, vou... Vou sentar no trono do... Na poltrona do Crud... Do Saddler, sabe? Tipo, sou fodão. Sentei na poltrona do Saddler. Ele devia ter, tipo, coçado a bunda, assim, no braço, sabe? Na quina do braço. Se ele fosse do Hermes e Renato, por exemplo, ele faria isso, com certeza. Momento Brainsucker. É, total. Nossa, total mesmo. Momento Brainsucker mesmo. E aí, moça? Chega, né? Quase 11 horas. Pior que eu queria terminar hoje. O que foi? Tá cobrando horário. É, sim. Capaz que eu deixo pra terminar ele na quarta-feira. Ainda vai mais de uma hora aqui, ainda. Foda que é essa trocação de arma, né? É, acho que eu vou finalizar aqui e termino na quarta-feira. Quarta-feira eu ia fazer o gameplay de pedido da... da Rebeca, que é o Deer Simulator, mas aí eu posso deixar ele pra semana que vem. E aí finalizo ele na quarta-feira. Quarta-feira, como é o dia pré-minha viagem também, vai ser bom um gameplay mais... mais curto. Chega, tira o final do Re4 com o remake. É, não posso ainda. Se eu pudesse, eu faria exatamente isso. Mas na quarta-feira ainda não vou poder. Ah não, o Re4 remake a gente começa... Como eu vou ter essa viagem aí da Fórmula E, a gente começa ele na segunda-feira. Aliás, quinta-feira vai ter vídeo dele no canal. Já. Daí, na segunda-feira a gente começa as lives. Já emendo o remake Zeller na mesma live. Pior que tem gente que vai fazer isso, com certeza. Quinta não, é sexta, né, o lançamento. Mas enfim, eu não vou taí de qualquer forma, então. Ô Pura! Ô desgraça! Ah não, mas se a galera tá com o... Tá com o banho em dia, 24 horas. Você fica 24 horas... Sem tomar banho, sem agredir o... O nariz do amiguinho. O foda é a galera que faz essas maratonas de... Quatro dias jogando Souls. Aí sim, só comendo porcaria, né. Só comendo coisa zoada na frente da... Da câmera e... E 16 horas por dia de Souls. Pelo amor de Deus. Torneio de jogo de luta tem o futuro. Não, evento também de... Evento de imprensa também tem. Sala de imprensa da... Dizem que a E3 é pior, porque o brasileiro tem o hábito do banho, assim. Faz parte da cultura do brasileiro, tipo, tomar banho todos os dias e tal. Então... Mesmo os mais fedidos, tipo... Os caras tomam um banho... Tomam um banho... Tipo, um banho ruim, mal tomado, mas toma. Agora, diz que evento gringo, assim... Comic-Con... E3... Gamescom deve ser foda, porque a galera na Europa também não tem muito... Muito... Muito costume de banho. Foda. Banho no sovaco, fiofodiado. Eu vi um dia desses... Uma... Um levantamento sobre os países que mais tomam banho diário, assim. A maior porcentagem da população com o costume de tomar banho todos os dias. E o Brasil era... Tipo... Um dos top países, assim. As pessoas até falando, tipo... Porra... Finalmente o Brasil num... Num ranking que não é, sei lá, roubo de celular... Tipo, um ranking bom, assim. Um ranking positivo. Um... Ai... É, país... Todos os países quentes, né? Do primeiro. Como ninguém aguenta, alguém entra viver sem tomar banho a vez pro dia. Pois é, eu nunca... Nunca estive num lugar, assim, super frio. Tipo... Sei lá, um... Uma Rússia da vida, assim, sabe? Pra pegar um... Um... Inverno de... Menos 10 graus, assim. Sabe? Eu imagino que não seja fácil a questão do banho... Nesse tipo de situação. Mas aqui em Curitiba, tipo, às vezes no inverno faz uns frios de menos um, menos dois, e eu tomo banho. Tipo, às vezes você escolhe tomar banho durante o dia, por exemplo, quando tá mais quente. Mas eu não... Ai! Nossa, eu achei que ele era um hit-kill, esse bicho. É, não, uma vez por dia e tal. Porra, não tem coisa melhor na vida do que você tomar um banho antes de dormir. Você dormir banhado num lençol limpinho, porra, melhor coisa, cara. Galera da Europa não sabe o que é, o que é coisa boa, não. Agora, tem o lado merda que é você, tipo, tomar um banho no calor, você tomar um banho gelado, e sair suando de dentro do banho. Aí é complicado. A água já sai fervendo, é, tipo... É... Dia D, que dia que foi? Foi o dia que eu fui viajar. Foi... É, quinta... Quinta da outra semana. É... Estourou o transformador aqui da rua. Acabou a energia, eu tava pra sair, tipo, faltava tomar banho e ir embora. Eu tomei banho frio, mas tava tanto calor, tanto calor, que, tipo, eu tomei banho frio e foi de boa, sabe? Não precisa, assim, podia ter um quentinho ali? Podia tá mais morno? Podia, mas foi de boinha. Não sei, precisa pegar o... Precisa pegar o... O ranking lá, que eu vi. E aí... A temperatura corporal transforma a água em lava, tem uns dias que é assim. Sai aquela... A água sai na temperatura ambiente, já soltando vapor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ainda falta, né? Deixa eu ver uma parada. Faltou uma horinha. Ai, não, ainda tem a parte da guerra, ai. A gente termina... Termina quarta-feira. Já lembrei da guerra. Ainda tem a luta... Tem a luta com o Wesker. É que tem a luta com o Wesker. Ah, vamos, vai. Vamos até o fim. Mais uma horinha aí. Fazer, porque é pra fazer uma live também de uma... 50 minutos depois também, na quarta-feira. Vamos até o final, vai. Eu vou só botar a caveirinha. Vou ali pegar um monster. Aí eu aguento. Miguinhos, eu vou ali. Já volto. E... Já volto. Um minuto. Um minuto. Tchau. 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 O Renê falando de café descafeinado até me deu uma desequilibrada. Derrubei tudo aqui. Peraí. As pessoas falam as asneiras e até desestabilizam a gente. Mas realmente, pra quem tem ansiedade, o café descafeinado é a solução. Felizmente não é o meu caso. Quer dizer, eu tenho ansiedade, mas o café não ataca a minha ansiedade. Então, tá tudo certo. Eu posso tomar, tipo, Monster 11 horas da noite e dormir de boa daqui uma hora. Tranquilo, um sono de paz. Inclusive, mal posso esperar. Queria ver essa coisa de café descafeinado, mas o René é arrombado e não me responderia a sério. Mas ver o que, Ana? O que você vai fazer, Krauser? É, café descafeinado. Compre de uma marca boa. Uma Três Corações. Um bágio. Um bágio. We got you off guard, didn't we? Minha experiência, eu bebi o convencional Como é que é? Espera aí, eu já li Bebi o convencional Eu experimentei a versão cafeinada algumas vezes E acabei gostando do gosto Agora eu não consigo voltar para o original O gosto é muito forte É, mas aí depende do... O farofeiro falou exatamente o que eu ia falar Depende do café Às vezes você... Você pegar uma torra mais clara Um café que seja mais fraco Ele não é... Ele é mais fraco, então ele não é tão forte Olha eu apertando o botão de parry de novo Nossa, o Rei 4 Remake É, estragou para sempre o Rei 4 original Para mim Você pode mudar o processo Exatamente, você pode comprar uma outra... Uma outra qualidade de café Eu gosto do café descafeinado Eu tenho aqui Minha namorada toma café descafeinado É... Mas... Ai... Mas é tipo... A pira do café descafeinado é... Assim, né Tomadas as devidas proporções É a mesma vibe da cerveja sem álcool Assim É você tomar pela pira Se você curte o sabor da cerveja Ou nesse caso do café Aí você toma o café... Café descafeinado E vai Nossa, eu não lembrava desses... Desses drones do inferno nessa parte Meu Deus do céu Aí você tem problema de ansiedade Dá pra tomar Um bom café O importante é você tomar um bom café Tem cafés que são bons e que... Não são caros Galera tem essa ideia Igual da cerveja Cerveja artesanal é cara E é realmente Você acha café artesanal que não é caro Do que você? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o escravo do gosto de café, então é melhor mudar um tanto do que largar e voltar depois igual o Cracuda. É, sim, eu imagino que também se ficar um tempo sem tomar, o retorno não seja a melhor coisa do mundo mesmo, não. Como eu tomo um litro de café por dia, então, né? Nossa, achei que eu ia, hein? A Heineken conseguiu popularizar a cerveja sem álcool, eu acho. Vai lá, Ana. Boa noite, bom descanso aí. Com os anúncios, tipo, na Fórmula 1 e tal, ela tá investindo bastante na... Onde que eu tenho que botar isso aqui mesmo? Aqui, né? Tá investindo bastante na divulgação da cerveja sem álcool com uma parada massa, assim. E tem vendido bem, pelo pouco que eu sei isso, né? Mas não, eu preciso da cafeína. Senão... É que eu não ia fazer café agora. Demorar pra cacete, mas... Ai! Eu podia ter pensado e feito mais café à tarde pra deixar na térmica agora à noite pra live. O melhor café é o café cagado. Eu tava falando esses dias pra minha namorada do café cagado. Do jacu. Vou comprar qualquer hora. Vou fazer uma degustação aqui. Não o mais caro, né? Porque o mais caro lá é proibitivo. O mais caro do mundo. Mas eu vou... Vou comprar um café cagado do jacu. E a gente faz um... Uma degustação. Quer dizer, eu faço, né? Tem também. Tem essa, GBA. Tem a da galera que tem um teor alcoólico menor. Mas tem cerveja... Tem cerveja zero álcool. A Heineken tem a cerveja... Cerveja zero álcool que é a que ela anuncia na Fórmula 1. Porque, né? Não faz sentido você... Você anuncia... Você fazer anúncio... Você fazer anúncio num esporte que... As pessoas não podem dirigir bêbado. E você faz o anúncio de cerveja. Hum. O velho. Ele tem cafeira, mas é 1%. É bem pouquinho. É igual o leite sem lactose, né? Que, na verdade, ele não é sem lactose. Ele... Na verdade, não é a mesma coisa. Mas a lógica é a mesma. O leite zero lactose... Não é que ele tem zero lactose. É que ele não tem lactose. Ele é o leite normal com a proteína lá que neutraliza a lactose. Não, mas aí é tipo assim... É. É. Era o Sério do Cigal. Era tipo a conferência... A conferência internacional das pessoas com bronquite patrocínio Malboro, sabe? Tipo, é esse que é o rolê. O cigarro, a galera fuma enquanto dirige. Agora, dirigir bêbado é foda. Aí a Heineken é patrocinadora master da Fórmula 1 com a cerveja... Zero álcool. Essa versão, ela atrasa o áudio em relação à imagem. Preparo para sua morte, Leon. E aí eu tomei a porrada por causa do áudio. Conhecido que tem bronquite, a esposa dele fuma. É, mas isso é bem... Isso é bem comum. É, mas isso é bem comum. A escola, eis que fumava. Também, tipo... Né? Mas nunca me atacou de verdade, assim, a fumaça de cigarro. O que me ataca é poeira e cheiro Tipo cheiro de incenso Que beleza que é a taxa de frame maior Vocês perderam a oportunidade E o Rodrigo aproveitou Não acredito É o Wesker O Wesker ter o mesmo fim do Krauser Ninguém imaginava nessa época Olha aí Isso aqui é pensar que depois Ele volta no Resident Evil 5 Para morrer de novo Ele volta com uma nova transformação No Resident Evil 5 Para morrer de novo Adeus O Wesker Pensar que foi o Leon que matou o Wesker Eita caralho Pera aí Eu desci até a parte de baixo Não é É aqui Não prestou atenção no tutorial de spray Bom demais Zoeira saudável O cara vai pegar ar Por causa das bobagem dessas Sabe Zona de Entrenamento militar Mantenga-se ela errado Pois é Ele podia fazer vídeo reagindo aos memes É Apesar de não ter brokish Nunca gostei de estar com fumantes No mesmo ambiente Pois é Eu hoje não gosto também não Na verdade sim Eu sou meio foda-se Se a pessoa quiser fumar na minha presença Não tem problema nenhum Não Mas Sei lá Se eu estou num lugar com desconhecidos E que eu possa sair do ambiente Ambiente de fumo Aí eu talvez saia Mais por causa do cheiro em mim Sabe Na roupa Na barba Parece que eu fico sentindo o cigarro O dia inteiro Ah foi hoje que ele lançou o vídeo Eu vi só um trechinho no tiktok Eu vi só um trechinho Tipo assim Cara Eu não acredito que ele fez um vídeo Falando Se explicando Por causa da zoeira Desculpa Desculpa Trafico Eu te cobre Eu tenho um helicóptero Com mísseis E uma metralhadora Ele consegue ser Stealth No helicóptero Pra derrubar uma caixa d'água Em cima dos sujeitos É lógico Que ele monetizou Né Essa é a forma De ele Capitalizar Com a zoeira Tá certo Estão zoando o cara Pelo menos Ele ganha dinheiro Com isso Agora Isso é o que eu chamo backup Eu não lembro No No re4 original Do fone Do Leon Ser cor de rosa É não Eu já não sei dizer O Rodrigo Tipo Eu não conheço Pessoalmente Nunca conversei Nunca consumi o conteúdo Porque eu nunca curti muito A forma Valeu Damon É nóis Nunca curti muito Os vídeos dele Tipo Sempre muito revoltado Com qualquer coisa Sempre muito puto Sabe Com tudo Assim Não é Não é o tipo De conteúdo Que Que eu gosto Assim Mas ele tem o mérito dele Mas ele tem o mérito dele Ele faz Ele faz Que coisa Foda Pra caralho E tal Tem o podcast De esporte Assim Não Não consumo Conteúdo Mas Tenho respeito Pelo que ele Conquistou Assim É não Eles tinham Eu Nunca Curtiu Nunca acompanhei Ele de perto Por causa disso Assim Eu sempre achei Bizarro Esse Esses vídeos É Dele de Revolta Assim Tipo Ah Porque Sei lá Qualquer coisa Assim Ah O O O Separate Ways Não foi A Capcom Ainda não Confirmou Separate Ways No Resident Evil 4 Remake Aí ele faz Um vídeo Tipo Esganiçado Assim Reclamando pra caralho Do Separate Ways E tal Tipo Não é o tipo De conteúdo Que eu gosto De De analisar Não Não gosto De analisar Que eu li ali Não gosto De analisar Reclamando Não é o tipo De conteúdo Que eu gosto De consumir Tipo No meu tempo Livre Sabe Uma pessoa Pistola Pessoa Pistola Com tudo Caralho Pessoa Pistola Com tudo O tempo Inteiro Sabe Não é Não é Minha vibe Ah não Mas aí Quem parou De consumir Ele Especificamente Por causa Do Monark Aí não Ele não tem Nada a ver Se parar De consumir O Flow Tudo bem Que o Monark Não tem Mais nada A ver Com o Flow Mas se parar De consumir A empresa Que era Do Monark Aí tudo bem Isso envolve O Dave Envolve Todo mundo Envolve O Mikali Envolve Todo mundo Que está ali Mas Sei lá Aí já Acho É uma Questão Que está Pacificada Para mim Ah sim Né O cara Soube Trabalhar O YouTube Na hora Certa Ele tem Todos os Méritos Por isso O modelo De negócio Do cara É esse Funcionou E ele está Trabalha Com o que Ele gosta Ele está Cumprindo Os sonhos Dele Isso é Massa Demais O Mike Quer atirar Aqui É Exatamente Exatamente Eu não Critico Não Só não É O meu 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 Tipo De Conteúdo Como eu falei Não conheço O cara Tem Pessoas Que eu Gosto Que são Próximas Dele Então Eu Acho Que se ele Fosse Fosse Um Cara Mega Otário Assim Essas Pessoas Não Estariam Próximas Dele Da Forma Como Estão Então Passa Vai Lá Agora Que ele Vai ser Zoado Para Sempre Como O cara Do Resident Evil 4 Remake Moleque Principalmente Agora Que ele Pegou Ar Com a Zoeira Ele Vai Agora Ele Fez Igual Igual Colégio Sabe Quando a Galera Pega O Apelido E Aí Pega Ar E E A Galera Não Para De Zoar Nunca Mais O Cara Vai Ficar O Mês De Abril Inteiro Ouvindo Falar Em Wesker Onde Ele Estiver Ele Vai Ter Wesker É Que A BGS É Só Em Outubro Se Não Imagine Ah Não O Zangado Eu Tenho Crítica Assim Aí Sair Hateando Aleatoriamente Eu Tenho Mais O Que Fazer É Exatamente Mas O Zangado Eu Tenho Crítica Assim Mas Aí Novamente Recebi Aqui Uma Mensagem Aqui Do Jurídico NGP Aqui Falando Pra Ficar Quieto E E E Ser Thomas Beleza Eu Veio Acompanhar A Vida A Vida Curta A Vida Curta De Mike L ? P O Mike em vez de atirar aqui No cara aqui, não Tá atirando na água lá É não, o Mike tá no jogo Isso tá no trailer Isso todo mundo sabe Inclusive essa semana deve vir Trailer de Trailer de lançamento aí E é Costuma ser o trailer que a Capcom mais revela Mais revela coisa Então quem tiver aí no No rolê de evitar os spoilers Sugiro Evitar o trailer de lançamento Mostra o final do jogo É, mas é remake Alguns diriam que não existe spoiler de remake É, não Eu não vi nenhum review em vídeo Do... Do R4 até agora O Damone ainda não consegui terminar O Damone eu comecei Comecei ele hoje Inclusive, mas não... Não terminei Eu preciso assistir o do... Do... Do Digital Foundry Como eu sou da turma do olho humano Só enxerga até 24 frames por segundo Quem vai mostrar o jogo pra você Tá lendo Zanar A Estetix Esse eu não conheço O Shirako eu conheço O Shirako A época que eu fazia... Vídeo editado pro... Pro canal Eu usava bastante coisa do Shirako Porque ele tinha todas as capturas De tudo do jogo Usava bastante os vídeos dele Pra... Pra compor vídeo Assim, pra... Tipo... Precisava de uma imagem específica De um trecho específico De qualquer coisa específica Olha... A... A... A parte da... O detalhe da parte da frente do... Da... Da... Da arma de flecha ali O Shirako não deve ter zerado A Resident Evil 12 É assim Já tá com os vídeos tudo pronto Do boss final Pra soltar no dia do lançamento Mais adiantado que o Rogério Sene É... Final da semana aí Os amigos aí do Spoiler Infelizmente Cuidado com a internet Ó Só porque eu falei Que o Mike não atirava Nos caras que tinha que atirar Ele atirou no cara certo Aqui Um milagre Eu não morrer Nenhuma... Nenhuma vez Nessa parte Tá aqui É... Hele rapido O que é isso? É... 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 Imagina no fim de semana o tanto de spoilers que vai cantar, pois é. Então eu sugiro o uso dessas extensões aí. Tem uma extensão que substitui as Thumbs do YouTube por imagens genéricas também. Então é uma boa. E... Quem usa Twitter, bloqueia termos. Leon, Ada, Resident Evil 4, Remake, Sadler, Luis, Krauser. Enfim, bloqueia todos os termos sobre Resident Evil 4. Colete no Recinco não é muito útil. Eu não acho não. E eu acho que não vale a pena gastar um slot do inventário pro colete do Recinco. Tenho certeza que você é o próximo a ir, Sadler. Pobre Mike. Piloto de helicóptero tem destino selado. É não. E aí... É, você vai ver, de repente, o Mike foi treinado pelo Chris, né? Tipo, isso não é da história, mas aí você vai ver e aí tá explicado. O cara tava amaldiçoado desde lá de trás. Que o Chris é piloto, né? Então ele pode muito bem ter... Ó, sobrou nada. Ah, sim. Spoilers ao longo do jogo. Pode meter o Bad Hammer, sim. Se alguém entregar o spoiler, sim. Pode... O spoiler, ele é na medida que a gente for as coisas acontecendo na live. Então, tipo, não vou falar do final do jogo na primeira live. Mesmo eu já sabendo, já tendo jogado e tudo mais. É, exatamente, exatamente. Olha aqui. Eu sempre achei que eram umas raízes de... De árvores, assim. Não, é uma... Uma estátua. Leon, você está bem? Ok. Você explica por que o Brad foge. É eu, hein? E não quero saber de ficar perto do Chris, não. Phil, Resident Evil 4 Remake está mais pé no chão. Acho que isso responde a sua pergunta. Ainda podia ter matado o Leon com essa facada. Sim, ela sabe onde ela estava enfiando a faca. Ela sabia onde ela estava enfiando a faca, mas... Ela poderia ter... Se ela pega na... Como é que é? Femural? Já era, estava morta. Ela ia sangrar até morrer nessa areia aí. Leon, Red, Pilado. Total. É que o Leon é bonzinho. Então, ele não... Não ia... Não ia... Cair nessas, mas... Ele tem o... Ele tem o estereótipo do Red Pil. Mas ele é escuteirão. Ele não ia cair nessas, não. O quê? O cara reclamando que ainda virou asiática. Ah, não. Aí. É o tipo da coisa que eu leio e... E falo, assim. Só... Só pode ser zoeira. Essa pessoa não pode estar falando sério. É, é bait. É. Isso aí... Nossa, vira em... Né? 500 X. O negócio pulando na minha frente. E eu consigo errar a porra do tiro. Ó. Nem precisei estourar a plaga das costas dele. De tanto tiro que eu errei. Roupa do Cyberpunk, acho que ele é na versão deluxe. Nossa, eu achei essas roupas tão feias. Tinha tanta roupa massa que eles podiam trazer, sabe? Porra, podia botar a roupa do Leon no R6, entendeu? Mas não. Botou as roupas... Puta, nada a ver. É uma vibe tipo assim, ai... Precisa botar as... Precisa fazer as roupas... Roupa vitoriana, é assim. Ah, precisa fazer as roupas aí pra edição especial. Ah, bota aí. Qualquer uma. Nossa, será que eu vou acertar? Acertei. É, não. Nada a ver. Eu achei uma vibe meio... Meio Devil May Cry, assim. Tipo, eles podiam, inclusive, fazer isso. Igual tinha, tipo, roupa da Regina no Reset Roll 3 e tal. Podia ter, ó... As roupas do Devil May Cry. Roupa do Street Fighter. Dá pra não errar esse tiro e estourar o galão. Agora que as minhas armas estão tudo upadas, eu posso encarar aqui o... O JJ de perto. Com a... Com a Shotgun. Que é que eu costumo viajar com as skins. Street Fighter 5 tem cada bizarrice. Pois é. Mas eu acho legal, sabe? Eu acho que tem que viajar mesmo. Skin é uma parada, tipo, extra, assim. Que dá pra viajar. Dá pra brincar. Acho legal. Acho que eles deviam... Eles já teve mais essa zoeira com... Nossa. A zoeira com skin no... No Resident Evil, assim. É, mas mesmo assim. Mesmo no R2 e no R3, eu acho que eles já estavam meio... Assim, é legal. A Elsa e tal. A roupa do R3 original. Mas eles já estavam meio... Meio já... Não muito criativo, sabe? Eu acho que dava pra eles zoarem mais nas roupas. E assim, se eles não quisessem ir longe, tem o Leon no R6. Tem o Leon dos filmes que eles podem trazer. Eles podem brincar com as inspirações do jogo. Tem as skins originais, skin de RPD, skin do Leon Agiota. Tem tudo isso, né? Então, achei fraco, assim. É, imagina. É, exatamente. O René falou ali, trazer essa skin do Leon com o Mercador nas costas. E aí você coloca como, sei lá, como coisa do... Do modo New Game Plus do jogo, essa skin do Leon com o Mercador nas costas. E aí você poder acessar... Nossa, eu corri na direção do machado. Você poder acessar o Mercador a qualquer momento. Porque você tá andando com ele o jogo inteiro, sabe? Skin do Akuma, eu acho que foi uma que eles perderam no R2 de fazer... Perderam real, assim, tipo, oportunidade mesmo de fazer alguma coisa com o Akuma ali. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É, no PC pode tudo, né? No PC dá para os caras aí sem roupa. Raku City, praia de nudismo. Dá para ir junto com o Shrek, dá o CJ. Já tem CJ na tua demo, já. Não que eu tenha procurado, mas o algoritmo trouxe. É, mas é sempre assim. Eu vi poucas skins. Porque eu acessei pouco... Pouco redes sociais essas semanas, assim, pós-demo. Mas eu vi que tem uma roupinha de couro lá, que tá fazendo bastante sucesso. O Leon com a barriguinha de fora. E aí, vai estourar ou não vai? Não vai, né? Todo jogo tem o CJ. E aí eu acho ótimo. Eu acho ótimo que a galera faz... A galera mete até a dublagem do CJ na parada. Acho ótimo. Nossa, esse corno que tá atirando flecha. Eu vou pegar ele. Eu vou enfiar esse arco e flecha no rabo dele. Cadê? Cadê? Esse porra. GoldenEye? Eu sempre lembro do Resident Evil mesmo. Passar cartão. E2. Usar o cartão do maluco em pedaços ali no começo do... Da delegacia. O R4 já tava no futuro, né? O cartão é de inserir. Não é de passar. Skyrim tinha um mod que substituía todos os carangueiros pelo Zoidberg do Futurano. Eu gosto desses mods de zoeira no Resident Evil quando eles colocam, tipo assim... Todos os inimigos vão ser o Tyrant. Todos os inimigos são o Luis. Ou o mod de um dos meus GIFs preferidos de... Cadê esse corno que tá atirando flecha? Ele tá por aqui. Daqui a pouco ele vai me acertar ainda, esse fiada puta. Na minha frente? Nossa, sei lá onde ele tá. Ele mereceu viver pela furtividade. Ah, olha ele aqui, ó. Só porque eu falei da furtividade dele, eu dei na frente dele. Eu gosto do mod... É o meu GIF preferido do Twitter. Quando você digita Resident Evil na... Na busca de GIFs do Twitter lá. É... O... Substituía os corvos pelo Wesker. Aí tem um monte de Wesker voando pra todos os lados. É... É... O jogo inteiro. Poderia ter uma live de Resident Evil 2 Remake no Randomizer. Podia. Será que meu PC roda? O Remake? O 2 dá pra fazer. O 2... O 2... Nossa, o Leon beijando o Prime Nairos. Que visão do inferno. Será que meu PC roda o R2 Remake mais o Randomizer mais a live? Candles Cut. Glorioso. Candles Cut tem sequência e tudo. Tá bom. É... 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 Tchau. Eu dei a demo do R3 no meu notebook de trabalhar, no meu notebook de fazer speedrun de Word e deu boa. Você fará um poder maravilhoso, mas parece que você preferiria a morte. Eu estou levando a Ashley, se você gostou ou não. Ah, a audacidade de você. Nossa, é aí que o Leon adquiriu bronquite. Tá no mecha, é a diva, né? Nossa, mas descarregou. Música 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 Não sei agora se isso tem uma explicação É verdade Eu nunca tinha pensado nisso Pode crer Não faz muito sentido, né? Se o plano do Sadler Era mandar a Ashley embora o tempo inteiro Ele ainda não ia precisar nem gastar Nem com o Uber Essa forma normal dele É mais assustadora que a forma final Enfrentar ele com a Ada Que é o final Quase o final, né? Do Separate Ways ali É muito mais legal Do que Do que enfrentar ele Do transformadão em aranha gigante O Sadler tem que fazer os funcionários Trabalhar, é? Pode ser, é verdade Aliás, também é um plano besta, né? Porque A plaga não se A plaga não se espalha desse jeito Ele até parece que ela Não estava se Não sabia para onde Ele estava mandando ela Na hora que a Ashley fosse pegar O pai dela de porrada Transformado em plaga Ela ia levar um tiro De um agente do serviço secreto E é isso aí, sabe? O fim Fico triste pela Ashley Nunca mais ter aparecido na franquia Por mais que fosse A personagem muito irritante É, eu acho legal O que eles podiam fazer Podiam fazer uma citação, né? Eu acho que ela não apareceria mais Com protagonismo, assim Ela é só a filha do presidente De um presidente Que nem é mais o presidente, né? Sei lá Se o presidente do Receio Fosse o pai dela Ainda poderia ter alguma Alguma aparição Algum comentário Mas seria interessante Nesse sentido mesmo Tipo, ver alguma Alguma coisa Um comentário do Leon Não, não É... Já é outro presidente O Thomas É outro É o Benford O pai dela Aparece no Infinite Darkness É, o presidente está no Infinite Darkness É, eles perderam a chance Dela aparecer, por exemplo No Infinite Darkness Ali no comecinho Ali na Casa Branca Aí no Receio Já é outro presidente Ok Aqui não vai nada É o Adam Benford Que é o cara Que é o cara que Recrupou o Leon Pra... Pra virar... Pra virar... Do serviço secreto Ele aparece no final Do Darkseid Ele não é identificado Mas ele tá lá Falando com o Leon Aí depois ele vira presidente Bom que o negócio é brabo Mesmo que ultrapassa Até o colete Aparece ele no começo Do R4 Sim Verdade Verdade Uhum Aparece sim Você tá bem? Pronto, Ashley Nos livramos Eu não sei sobre você Mas eu acho que é hora De ir para casa Eu achei muito engraçado Meu amigo meu Eu não lembro quem foi agora Me veio essa memória Mas eu não lembro quem foi Tá todo mundo, né? Tipo, jogando R4 original Pra fazer aquecimento Pro remake A Moni tá jogando Desde o R0, né? Jogou R0, R1 Remake do 2 Remake do 3 Aí... É... Um amigo meu Ah não Tô fazendo a retrospectiva Do Leon Ah, olha ali, ó Eles puseram O... 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 O cara aqui, ó No file Puseram ele ali Our plan Não é esse Our mission Ó, ele lá Dá pra ver direito agora O pai da Ashley ali Que depois apareceu No Infinity Darkness Ah, tá aí já Toma, sexta-feira Tá na mão já Tá quase Nessa parte O Leon vai na frente É assim, né? Porque Se... Se dá uma merda aí No... No negócio de Windows 95 Aí que... Que eles têm na ilha Pra... Pra tirar a praga Pelo menos A filha do presidente Não morre, né? Ó, último mercador, hein? Ó, Made in China O cinturão do... O cinturão do... O mercador Vou vender tudo aqui Que eu tenho Fazer todos os upgrades Que dê pra fazer Não tem nada pra comprar Tô bem de item de cura O que você está comprando? É isso tudo? É isso... É isso... Obrigado Eu vou meter tudo na Killer7 Vou meter tudo na Killer7 Só vai dar... Não vai dar pra pegar o explosivo, não É isso... É o... Heheheh... Thank you Not enough cash Stranger Is that all Heheheh... 27270 E é isso aí Cabou Come back At any time Eu não vou embora daqui com um... É igual você voltar de viagem com o dinheiro do país que você foi visitar. Algo não está certo. Ashley, você fica aqui. O Stryker nem precisa de upgrades no máximo de tão forte que é. Pois aí, não é uma arma muito boa de você usar com o Sender aí, né? Principalmente quando você tem a Killer7. Aqui com ele eu sempre vou de Red9 e Killer7. Eu gosto do exclusivo da Stryker, que é sem balas, né? É um clichê que só aconteceu nos seus filmes de Hollywood. Acabou-se o Nicolai. Grande paredão de carne. Cara, esse aqui é paredinha, é teto de carne, né? Ah, estou indo para o lado errado. Muito mais feio em HD. Pois é. As texturas da carne moída estão ligadas. Igual no Resident Evil 7, que eles escanearam carne moída para fazer os cenários da casa dos Baker. Ah, desde o R2, né? Aliás, desde o R1, né? Que o olho é o símbolo da série. A partir do R2, entrou o rolê do olho ser o negócio dos monstros. Mas acho que só no R4, né? No R4 que começou, assim, tipo... É... Ah... É... Atire no olho como ponto fraco. Assim, antes não tinha isso. Bom, nem tinha como, né? Porque não tinha como você... Você acertar o ponto fraco. Bolota, gosmenta, pulsante. É, e helicóptero com explosão, né? Ai, 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 ai. O negócio fechou e eu aqui. Bora! Bora, 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 bora. Nossa... Ainda não dei nenhum tiro. Ui! Ui! Ficou bravo, filhão. Calma lá. Resident Evil 4 Remakes ser prostituído pra mil plataformas. É que não tem como, né? Eles vão lançar por quê? Pro Switch, versão Cloud. É o que tem. É o que tem. Ainda vai sair. Só se sair pra Xbox One, em algum momento. Eles voltarem atrás no... No check. É, e não vai sair pro stage, é porque não tem mais stage, né? Switch e Steam Deck. E só. Eita! Bom, ele me jogou pro lado que eu tinha aqui mesmo, então. Graças a Microsoft, eu descobri que existem umas 10 empresas de jogos na nuvem. Tem, né? É verdade. Eu acho que sim, Thomas. O Game Makes vai ser uma segunda série com os personagens principais. Mas eu não acho que a série principal vai ser com os Winters. Eu acho que eles vão... Sim, eu quero muito ver o que vai ser agora, né? Se vai ser com o personagem principal. Um Renove da vida, ou o que quer que seja. Se eles vão inventar um novo personagem... Um novo personagem inédito, assim. Mas sim, sem dúvida, os remakes são uma forma de trazer os personagens antigos de volta. Um pouco de esforço. Use isso! Inclusive, eu acho que agora é a vez do Leon. E aí vai começar todo um... Um discurso na comunidade sobre, tipo, só Leon, só Leon. Porque vai ter... R4, vai ter o filme, né? E eu acho que agora, depois do arco do... Depois do arco do... Do Chris aí no... Com o Winters e tal, no Village afora. Acho que a gente vai ter um arquinho do Leon agora. É, não. Se não tiver Leon, não tem Resident Evil. É verdade. Nossa, os caras fizeram a textura da ponta do míssil. Curupira, é, não. Eu quero ver o que eles vão fazer no envelhecimento. Porque eles meteram a história de que a Jill não envelhece. E aí tem tudo pra ser a Jill a protagonista das paradas daqui em diante, sabe? Mas eu não sei se isso vai acontecer. E aí, Kid Sobrevivente. Essa ideia da Jill não envelhecer é pretexto pra parecer algum game. Olha aí, ó. O Kid Sobrevivente pensou... Pensou que nem eu. Os caras disfarçaram o reaproveitamento de textura. Agora, é brincadeira como que a Ada não virou pastel no rotor do helicóptero, né? Eu vou cuidar dela. Ada! Tem que ir. Você vê que já explicaram... Assim, não explicaram oficialmente, né? Mas, tipo, o que que ela fez? Ela pulou, aí ganchou e aí subiu no helicóptero. Ela não... Não entrou de cima pra baixo no helicóptero, né? Não, não. Ela pulou, usou o gancho e aí subiu. Agora, o Resident Evil 4... É, o copo tá voando de lado. Mas aí ela ia passar, né? Ela ia passar de um lado pro outro. Então, mas agora sim. Eu espero real que essa história da Jill não envelhecer... Seja justamente pra colocar ela como protagonista aí, pra, tipo, o Leon e Chris mais velhos e tal, numa posição diferente, assim. Depois que resolverem as questões relacionadas a BSA, claro. É, viu, Lavigne? É, é a Alessandra Negrini. Eu não digo nada, Gustavo. Vamos descobrir em breve. Vamos descobrir em breve. Vocês vão descobrir antes de eu na live ainda. Porque, né? Vocês vão tudo jogar no fim de semana. Eu só vou... Só vou fazer a live aqui a partir de segunda-feira. Eu não digo nada, mas eu não digo nada. Eu sei. Eu só vou continuar. Carla Radames, nunca mais. Vamos fazer um benzimento. Vamos chamar boas energias. Nossa, a taxa de frames completamente maluca nessa parte aqui, né, também. Você tá indo muito mais rápido do que o jogo gostaria que você fosse. Ashley! Imagina se ela não sabe nadar igual a Ellie. O Leon perde a Ashley aí, afogada. Leva o cadáver roxo da Ashley de volta pra casa. O presidente, então, fiz tudo. Matei todo mundo. E no fim das contas, eu não sabia que ela não sabia nadar. Se fudemos no jet ski lá. Não muito. Eu ainda tenho que pegar você para casa. É, olha aí, ó. É o... As más energias. Não tem nem nada. Eu tenho que ir para você ir para meu lugar. Deixe-me dar algum... Um, um, um... Desculpe. De alguma forma eu conhecia que você ia ser assim, mas... Eu acho que eu não sei. Eu não sei. Então, quem era essa mulher, não? Por que você perguntou? Vai lá, me diga. É não, eles já finalizaram com o Winters Isso acabou Eu não sei se eles planejavam fazer uma trilogia E aí encerraram no DLC Da Shadow of Rose Mas tipo, Família Win Assim, não vai ter Quer dizer, sempre pode ter, né Mas tipo, não vai ter Resident Evil 9 Com a Com a Mia, sabe Tipo, acabou Acabou, acabou Não, ainda tem história pra contar com a Rose Tem, eles podem jogar lá No futuro da série É que a Rose é 16 anos no futuro, né Então eles vão chegar lá Primeiro E aí se você joga 16 anos no futuro Você perde Chris, Leon Todo mundo que tá agora Os caras com 80 anos de idade Aí também não dá Eu acho que nessa balança Eles vão puxar Para os personagens conhecidos, né Tá aí então, meus amigos Vai perder o Jake Nossa, né Realmente é uma perda Aí eles botam a Jill É, pode ser Não, não é que a Jill não envelhece A Jill, ela envelhece menos Então aí resta saber Ela vai chegar aos 150 anos de idade Ou ela vai morrer com 80 com aparência de 40 Sabe Jogo com a Chevy e o Josh Aí sim É, Jill com 120 anos de idade E corpo de 50 Exatamente Eu acho que eles não vão chegar tão longe Nessa vibe, não A gente tá indo mais longe Eu acho do que o Que a Capcom jamais vai chegar Ô louco Olha aí, ó Meu querido Vini Pô, chegou no fim Estamos vendo os créditos aí já Sejam todos bem-vindos Acabamos de terminar o nosso aquecimento Aí pro Pro Resident Evil 4 Valeu, não dá pra pausar Aqui tem café descafeinado Não, aqui tem café de qualidade Tem café descafeinado Sim, pra quem quiser Bons cafés Descafeinados também Valeu Obrigadão, Vini É nóis Ô Se pá Se pá Essa semana a gente se vê, hein, Vini Informação em primeira mão aí, ó Se pá Essa semana a gente se encontra Fica o aviso aí Temos a Alexa Alexa contando boas piadas É verdade E acabamos de acabar aqui O Resident Evil 4 E em breve voltaremos Com a nova versão, né Que essa é a Essa é a Essa é a Melhor Melhor versão Até sexta-feira Deixa eu ver o biscoito da sorte Aqui do Feitosa Eu tô sem biscoito aqui Eu não vou levantar pra pegar Agora Até porque eu vou jantar Daqui a pouco E eu sou dessas pessoas Se eu comer Se eu comer um biscoito da sorte Doce agora Eu não Eu não janto Vou ter que jantar sorvete Então vamos lá Números da sorte aí, ó Com os comprimentos Do nosso querido Feitosa Depois te conto mais Depois te conto mais Olha aí, ó Olha aí, ó Ó Sorte braba, ó A sorte me acompanha Tenho corpo fechado à inveja A intriga não me amarra os pés Sou imune ao mal-olhado Isso deve ser uma Uma frase da Inês Brasil, cara Deixa eu ver Isso aqui deve ser uma frase De algum lugar Isso aqui nem cabe no papel Do biscoito da sorte É do Jorge Amado Olha aí, ó Eu falando que era da Inês Brasil Ó, Honeygan sem óculos Sua inveja bate no meu óculos e ele volta Nossa Você sabe que você é meio bonito Sem essas linhas Dê-me o número Quando eu voltar Posso te lembrar Que você ainda está no trabalho A história da minha vida Tomou-lhe Tomou-lhe Depois o cara vira Redpill E aí a gente não sabe porquê Por causa desse tipo de coisa Kobayashi estava no Re 4 original Kobayashi Todo mundo estava no Re 4 original Nossa, eu sou muito sem cultura, né Eu ouvia Li a frase aqui E falei Nossa, Inês Brasil E tipo Não É Jorge Amado É, ele disse que se aposentou, né Vamos ver se se aposentou mesmo Daqui a uns anos a gente descobre Infinite Launcher E Matilda Muito bom Salvar aqui Fazer o New Game Plus Pra gente voltar em breve 19h30 Tá bom Amiguinhos, é isso, hein Eu vou mandar a corrente Pra frente aí do Vime O Vime mandou uma raid aí No No finzinho da live Eu vou Vou manter essa Essa corrente pra frente Pô, pior que não tem ninguém online, né Não tem ninguém online Então, infelizmente A corrente vai terminar A corrente vai terminar aqui mesmo, ó Muito obrigado aí A todo mundo que chegou do Vime Muito obrigado a todo mundo Que tá aí Desde as 8 horas da noite É, pra gente finalizar E o Resident Evil 4 É, como eu falei Aqueles avisinhos lá É, a gente começa a nossa Zeratina do R4 Remake Na segunda-feira que vem Vocês vão ver que as pessoas Vão começar a fazer live É, antes disso Mas eu tenho uma viagem Eu não vou dizer que é Infelizmente Porque é uma viagem muito massa Eu vou pra São Paulo Fazer a cobertura da Fórmula E É, mas Enfim Eu vou viajar A Fórmula E é sexta e sábado Do final de semana Do lançamento do Resident Evil 4 Remake Então a gente começa É, na Na segunda-feira Com as lives Mas no lançamento Vai ter vídeo lá no YouTube É, do comecinho do jogo No PS4 e tal Eu desisti de fazer As primeiras impressões Ficou muito ruim O vídeo que eu gravei Porque eu tava no escuro E tal Minha namorada Tava dormindo Então eu tava falando Bem baixinho Ficou meio ruim o jogo E o vídeo E eu não tinha o gameplay Também Então eu vou fazer Uma vibe tipo Ah, vamos conferir Resident Evil 4 Dublado no PS4 Sabe É, e aí Depois na segunda-feira A gente começa A zeratina de verdade Dele Ou no PS5 Ou no Xbox Enfim Ainda não sei E quarta-feira Estaremos de volta aqui Pra já Pagar O gameplay Dos patrocinadores Aí ó Da nossa querida Rebeca Que pediu pra gente Jogar Deer Simulator Então quarta-feira Tem Deer Simulator E na semana que vem As escolhas aí De Welkler Castro Paulo Lima E Lord Miller Que eu ainda não sei Quais são Lá no Youtube E aqui na Twitch E a zeratina completa Do Resident Evil 4 HD Project Tá toda lá No nosso canal No Youtube também Certo? Valeu amigos Muito obrigado aí Pela companhia Nessa maratona É nóis E quarta-feira Estamos aí Falou Tchau 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 Amém.